São 9h35, bom dia a todos. Eu peço para iniciarmos, então, os nossos trabalhos pela... Acompanhando aqui, vamos acompanhar, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Eu peço o pessoal de apoio aí, que convida aqui de pé, ouçamos o hino do Brasil. Acompanhando aqui, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Se o penhor, esta igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brás, um sonho intenso, um raio vívido, amor e de esperança a terra desce. Em teu formou do céu, risonho e limpe, a imagem do cruzeiro respondece. Digante pela própria natureza, és belo, és forte, impávio do colosso. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. E o teu futuro espelho, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães. Amém. Muito obrigado. Bem-vindos, colegas presidentes, colegas conselheiros. Bom dia, nossos funcionários. Agradeço muito por todos estarem aqui para essa décima reunião plenária ampliada do salto. Sempre um número redondo é um motivo de comemoração, quer dizer, como se fossem fechando o ciclo. Chegamos à nossa décima reunião, e são assuntos importantes para tratar, que consolidam. E o trabalho dessa gestão fundadora do salto no Brasil. Temos quórum. Peço, então, para apreciarmos a pauta já distribuída anteriormente, para ver se precisamos de algum ajuste, alguma sugestão. E tem quatro da pauta, aprovação da ata da nona reunião plenária ampliada ordinária, discussão e aprovação. Cinco, comunicação livre dos colegas presidentes e conselheiros. E, ainda, tido um breve informe sobre o encontro tal ponto que é previsto para a próxima semana, que eu já mandei um informe também pelos colegas conselheiros e presidentes. Na ordem do dia, nós temos o item 6.1, Apresentação do segundo relatório de prestação de contas do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados, que interioriza o próprio CG de CFC. 6.2, projeto de resolução que altera a resolução nº 71 do CAU-BRAGIL, que regulamenta o compartilhamento entre CAU-BR e CAU-E, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao centro de serviços compartilhados dos conselhos de arquitetura e urbanismo, da área social e 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 da área social. O centro de origem também é colegiado de governança e da área social e da área social e da área social. 6.3, situação atual do projeto de planejamento estratégico do CAC, o estudo de caso de CAU-Santa Catarina, que interioriza a presidência também e o grupo de estudo de planejamento estratégico. Item 6.4, representação do aplicativo MobeArte Protagonista. Item 6.5, a sessão solene, em homenagem aos arquitetos urbanistas ONG da Gama Segura Lima, o Lelé, e Miguel Alves Pereira, proposta pelo colega conselheiro Paulo Armindo Azevedo da Bahia, e o encerramento. Alguma dúvida, alguma sugestão relativa à pauta? Presidente, eu sou Paulo Armindo, já sabia de chamar a atenção que eu tenho um... Desculpe, eu não estou... Paulo Armindo? Paulo Armindo, senhor? Está muito... Bom dia, Paulo Armindo. Eu tenho que embarcar às sete horas, então vamos acelerar um pouco o trabalho, para não perder o avião. Perfeito. Conte comigo e a gente toma o seu dedinho, se necessário, ele está, o colega, aqui, a sua avião. Bem, podemos partir para o próximo item de pauta, item 4, a ata da 9ª reunião plenária ampliada e ordinária. Discussão e aprovação está na tela, ela foi distribuída anteriormente para os colegas. Eu pergunto aos presidentes e conselheiros se há alguma observação. Colega Ana Karine. Linha, presidente, presidente, a linha 97, presidente, faz referência à senhora, a presidência Ana Karine, a presidência da presidência... Linha 97, no caso, foi a presidente Karine, né? Então, por favor, tira o Ana e acrescenta um N ao final de... Linha 97, está certo? Linha 97, está certo? Alguma outra observação, correção? Podemos considerar que a ata reflete os trabalhos de retratado aqui na 8ª reunião? Perfeito. Sim? Sim. Eu queria pedir para que, ao final dos informes, possamos fazer também os informes da função eleitoral. Ah, perfeito, perfeito. Inclusive, o coordenador da comissão, a milta, foi solicitado para estar aqui a partir de 9h30, né? Então, no ambiente, exatamente, das comunicações, aí vocês podem fazer uma apresentação, né? Uma informação, caso a milta, caso algum atraso, eu faço a palavra do Rodrigo. Perfeito. Não, eu não recebi a ata, por razão de... Eu não recebi a ata, mas eu não recebi a ata. Eu quero olhar agora, mas eu quero ter uma cópia... Pois não. Eu peço a mesa que presidencie uma cópia impressa da ata que o colega Roberto Fih, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, por gentileza, e para o colega Adolfo, presidente do Calpará. Por favor, duas cópias da apreciação. Então, vamos... Vamos retratar para termos uma aprovação mais dinâmica e vamos aguardar, então, a leitura pelos dois colegas e mais ao final, ou no início da sessão da tarde, voltamos ao tema. Pode ser assim, se você concorda. Então, comunicação. Antes de mais nada, vamos dizer, como sempre, eu, no afã de dar andamento aos papais, preciso passar a palavra aqui para o corpo e trião dessa reunião, o colega Alberto de Faria, presidente, nosso presidente aqui do Cal... do Distrito Federal. Então, abrindo as comunicações, eu queria passar a palavra para o colega Alberto para a sua saudação. Alberto, por favor. Obrigado, presidente, Haroldo. Cumprimento a todos os presidentes, com certeza aqui para a gente, e quero que essa reunião traga o avanço necessário para que a gente consolide a implantação definitiva do nosso conselho. Boa reunião a todos. Obrigado. Comunicações. A palavra está com o plenário, as inscrições estão abertas. Alguma informação dos colegas? Nada está acontecendo? Em uma informação, podemos ir adiante? Bom. Colega Karine. Está divulgando aqui o nosso seminário. O seminário está do lado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Muito importante. Essa programação estáhiva. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigado. Obrigado, tourinho. Mais uma outra? Comunicação. O colega Raquel, quer informar sobre a recente reunião do fórum? O colega Raquel, que está coordenando o fórum de estudos e estudantes, realizou uma belíssima reunião agora recentemente no local Macrieste do Sul. O colega Raquel, que está coordenando o fórum de estudos e estudantes, o deve ser um artigo O exato, que está em casa. O que está em casa? 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 Obrigado. 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 Por isso, aquela tese que foi levantada lá naquela primeira reunião de presidência, em Goiânia, onde o primeiro item iniciava assim, os presidentes reunidos reafirmam a unicidade do sistema em torno de uma liderança, da liderança da presidência do Palmeiras. Então, eu penso que a cada dia, o processo é difícil, porque envolve pessoas, as pessoas têm direito a ter um entendimento diferenciado, mas, ao final, conseguimos chegar a um bom termo, certamente, que hoje nós consolidaremos do ponto de vista social. Muito obrigado a todos. Bom dia. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. tratando da política nacional que está em construção, a política nacional de fiscalização. Nós deveríamos discutir as diretrizes dessa, ainda em caráter de luta no Fórum de Presidentes, que irá acontecer na próxima semana em Aracadim. E a partir dessa luta, com essas diretrizes, que vão partir, não é, desse caso é esse, nós deveríamos discutir num seminário de política nacional, que foi agendado e está na programação do PAU-BR. Então, eu acho importante que os colegas presidentes e também os conselheiros federais possam contribuir nessa formatação dessa minuta, com essas diretrizes, porque nós precisamos ter um alinhamento de posturas nesses procedimentos de fiscalização, sobretudo nas questões que as nossas resoluções não esclarecem ou não se aprofundam. A gente precisa estar em uma postura criteriosa, sim, mas que venha a construir uma política muito mais orientativa do que politiva, como é o espírito desse plenário. Obrigado. 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 Outra questão é um projeto de lei que reforma a lei de leitura de bairro de educação, no sentido de praticamente anular o processo de revalidação de planos de propriedade do Estado no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado, colega John. Obrigado. 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 Bom, então, já ficou aqui esclarecido, informado e, eventualmente, a informação pode servir para outros estados. E vamos ver, hein, Anderson, vamos verificar se é possível, apesar de ser um trabalho muito específico, muito... se seria... se a gente tem como reforçar a equipe da assessoria técnica da comissão para... se já tiver algum presente na fila, para tentar agilizar. Vamos conversar, não é? Vamos conversar entre nós, verificar se a gente desloca algum outro assessor, alguma pessoa, se a comissão entender que é possível, que vai ajudar e não atrapalhar, não é? Tá bom? Eu vou fazer uma consulta, senhor presidente, ainda no dia de hoje, aos membros da comissão, para ver que procedimento administrativo a gente pode utilizar para tentar acelerar o processo de análise do regimento do Calgoiás. Mas, devido a que a gente observa essa necessidade clara, para que não atravante nenhum processo do CREA-Goiás, não é essa a intenção da comissão, então, logo a gente tem um posicionamento e eu volto a tocar nesse assunto aqui. Tá bom. O colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de informar que, na semana passada, a Comissão de Ensino e Informação, uma pequena parte dela, fez uma visita à Universidade, à UNILA, na Universidade de Integração Latino-Americana, em Foros do Iguaçu, no Paraná. É uma universidade nova, foi fundada em 2007, 2008, pelo presidente Lula, e que tem um perfil muito interessante porque ela tem metade dos estudantes latino-americanos e cerca de 30% dos professores também latino-americanos, o que revela um potencial enorme de integração naquela região, mas também tem uma série de novos desafios que a Universidade tem que enfrentar, que é justamente o reconhecimento dos diplomas dos alunos que voltam do Brasil em seus países e de alguns latino-americanos que resolvam permanecer no Brasil. Então, essa visita foi muito importante como processo de aproximação, para retirar uma série de dúvidas e estabelecer um contato maior, tanto com a coordenação de curso, como com a pró-reitoria e reitoria. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bem, nós não temos mais... Ah, colega Joel, por favor. Bom, bom dia a todos. Sobre a questão da emissão de carteiras. Nós estamos enfrentando lá no CARMG um volume muito grande de reclamações quanto ao atraso da entrega de carteiras. Parece que a coisa teve um encaminhamento e eu gostaria só de solicitar que esse tipo de assunto fosse resolvido o mais rápido possível, que é um aspecto que denigre muitas vezes a imagem do Conselho junto aos profissionais que precisam das suas carteiras para poder, enfim, efetivar a sua atividade. Perfeito. Então, já me antecipo aqui, peço que a gerência geral e a gerência técnica verifiquem a quantas andam aí os casos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que o Rio também tinha mandado uma consideração a respeito do mesmo assunto, para que nós possamos dar uma, vamos dizer, um destino aí, uma informação mais precisa aos colegas presidentes. Eu já antecipo que nós estamos, eu já solicitei um estudo aqui para a colega, para assessoria do CalBrasil. Estamos concluindo aquela fase emergencial de cento e poucas mil carteiras. Nós contratamos com a empresa naquele processo de ter que fazer de todos os profissionais no país inteiro e que ficou, naquele momento os caos estaduais não tinham condições de assumir isso ainda, então assumimos conjuntamente. E isso está já em vias de ser concluído, para que a gente possa passar 100% desse assunto para os caos estaduais, naturalmente com o cuidado de garantir a unidade nacional. Então, nós estamos já estudando aqui uma proposta para isso, e, certamente, na próxima reunião a gente deverá apresentar que essa realmente é uma atribuição dos caos estaduais e deve ser devolvida, obviamente, na totalidade, essa responsabilidade para os caos estaduais. Então, sobre a consulta imediata, vamos preparar uma informação, e sobre, vamos dizer, a solução definitiva, eu acredito que na 11ª plenária ampliada já poderemos apresentar, então, algo já dialogado entre nós. Obrigado, Joel. Podemos, então, passar para as duas comunicações especiais. Nós temos uma informação da Comissão Eleitoral Nacional, como já falamos aqui no início, e temos uma informação sobre o encontro Calconfia. Então, vamos iniciar, podemos iniciar, Rodrigo, pela Comissão Eleitoral. Eu já tive informação que o coordenador da Comissão não está presente, mas o colega Rodrigo faz parte e vai fazer, então, o informe aqui para os colegas conselheiros e presidente. Por favor, Rodrigo. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, senhores conselheiros e presidente dos caos UEF. Conforme ficou acordado, os informes da Comissão Eleitoral serão exclusivamente sobre a rotina do calendário. Certo? Então, o informe mais importante que temos a passar é sobre a questão que hoje está vencendo o prazo para a composição das comissões eleitorais nos estados. e, conforme a orientação, o procedimento deveria ser sido feito dentro de uma reunião plenária do Estado, ser feita a composição, a homologação e, assim, formado a Comissão Eleitoral Nacional. 16 estados já enviaram as suas referidas composições. Eu gostaria de lembrar os estados que ainda não enviaram, alguns estão em comunicação com a gente ainda agora, informando que ainda, até o final do dia, estaria encaminhando. Mas eu gostaria de lembrar os senhores dos respectivos estados, até agora não recebemos, do Distrito Federal, do Acre, do Alagoas, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, da Paraíba, de Pernambuco, de Santa Catarina e de Tocantins. Esses são os estados que ainda não enviaram a composição para a gente. Nós não temos elas ainda dentro dos nossos documentos lá do CAL. Perdão, a Paraíba não enviou? Abriu-se CAL agora e não tinha lá. A Paraíba enviou na quarta-feira de manhã. Eu posso verificar. Ainda até o final eu verifico para fazer um... Ok. Eu agradeço, porque a gente fez uma plenária extraordinária na terça-noite, no dia 15, fechando essa comissão. Perfeito. Obrigada. Eu posso verificar. Alguém mais que está com esse problema, que enviou e por alguma eventualidade não chegou até aqui? Rodrigo. Rodrigo, o Maranhão também fez plenária. Vamos lá, vamos lá, por partes aqui. Vamos lá, o colega Alberto. Só para informar também, que a gente já compôs a comissão e a gente vai enviar até o final da manhã. Colega Edson. Rodrigo, lá no Acre a gente não fez a plenária. A gente já tem a indicação dos nomes, que foi ontem, conseguimos os três nomes, não mais que isso. No entanto, não foi realizada a plenária. Tem previsão de quando será a plenária, Clênio? Do Cauacre? A gente pode conseguir isso na segunda-feira. Ah, sim, porque daí eu preciso do documento da homologação para que faça a composição. Cristina, só informando, acabou de chegar aqui, abriu-se, já está aqui, a do Cau Paraíba, me desculpe. Rodrigo, os nomes já foram encaminhados hoje para a comissão. Eu acabei de enviar os nomes. Agora a homologação realmente a gente só pode, porque a gente só conseguiu isso ontem. Bom, uma alternativa, bom dia, Edifa, prazer em vê-la. Uma alternativa é fazer uma resolução adreferenda, encaminhar, porque não adianta receber sem uma resolução do Cau Acre. Então, pode fazer uma resolução adreferenda, uma sugestão apenas, e depois manda a homologação. Perfeito. Uma sugestão. Colega John Goiás? Não, presidente Aroldo, é nesse sentido aí, querendo ajudar os presidentes de estados que ainda não resolveram essa questão, é de fazer a sugestão do adreferendo. Inclusive aqui, a gente tem um modelo de adreferendo, e caso esses nomes nos estados que não encaminharam as informações interessam, a gente pode apresentar esse modelo e talvez até aprontar essa situação aqui mesmo, ganhando tempo. Grande ideia, John. Acho que se for possível fecharmos esse assunto até o final da tarde, será muito bom. Muito bom. Os nossos colegas que estão aqui nas mesas de apoio podem auxiliar e preparar as matrizes de texto, e depois os presidentes verificam e, se for possível, concluir hoje, para evitar qualquer tipo de insegurança no futuro, de não cumprimento do calendário eleitoral aprovado pela resolução, que aí pode abrir uma brecha para algum tipo de questionamento posterior e levar a nossa eleição para um caminho que não nos interessa. Perfeito. Dando sequência, presidente, a próxima etapa, na verdade, vencendo o prazo dia 28 de julho, seria, então, a comunicação do cálculo de número de conselheiros para que cada estado tenha a formação, a composição do seu plenário na ocasião da eleição. Então, acompanhando a Lei 12.378, o artigo é 32, onde tem o número de conselheiros, então, a partir de um determinado número, a composição do plenário é regida a partir desse número, e, então, até o dia 28 de julho nós estaremos computando isso de todos os estados. Lembrando que sabemos que poderíamos fazer isso junto ao SICAL, a própria Comissão Eleitoral Nacional, mas nós preferimos que fosse feito dentro de cada estado para que a comissão já fosse familiarizando, para que não houvesse nenhum tipo de eventualidade na hora de inscrições de candidatura e assim sucessivamente. Então, os estados encaminharão para a Comissão Eleitoral Nacional o número de composição do seu plenário no próximo pleito. E, também, só para informar, na próxima semana estaremos nos reunindo, porque temos a publicação do edital de convocação no Diário Oficial, estaremos nos reunindo para fechar, então, o edital, e até o dia 4 de agosto estaremos encaminhando para o Diário Oficial a convocação e o edital da eleição. e comunicar ao SICAL e ao SICAL. Colega Osvaldo? Bem com relação a isso, eu mandei verificar, nós mandamos verificar, fazer a contagem de profissionais e pedir por três caminhos diferentes e os valores, as quantidades também são diferentes. Então, existe uma certa inconsistência, dependendo do caminho que você toma para acessar o número dos profissionais. Isso seria, talvez fosse importante, definir qual é o caminho mais adequado, qual é o caminho ideal ou um caminho único para que não houvesse essas inconsistências. Isso realmente poderia dar problema futuro, questão jurídica, levantar questões jurídicas. Eu não tinha informação sobre essa decisão da Comissão Eleitoral Nacional. Rodrigo, seria até interessante mandar a súmula da reunião para que a gente possa verificar o que pode competir a administração do CAL Brasil. De toda maneira, embora a decisão da Comissão Eleitoral e a dela essa decisão, de toda maneira, eu já solicito aqui à nossa gerência técnica que faça uma relação dos arquitetos por Estado. lembrando que, nesse caso, se eu não me engano, e aí eu peço a assessoria jurídica para verificar e informar a gerência técnica, não há que se retirar os inadimplentes. Todos os arquitetos estão habilitados a votar, nos termos da lei. Então, eu peço que seja feito, todos os registrados no CAL Brasil, no CAL, no Brasil, estão habilitados a votar. Então, de qualquer maneira, independente do que a Comissão decidiu, vamos montar um espelho geral de todos os estados para, na eventualidade de dúvida, vamos ver qual a própria comissão vai ter que decidir. Vai ficar com duas informações, então. Nós temos dois inscritos aqui, no ponto, o colega Pi, Roberto Pi, e o colega Afonso. Depois, eu vou até sugerir, e, colega, depois eu vou sugerir até que o Rodrigo faça a apresentação inteira, e depois apresentamos as dúvidas, para que não tome mais tempo do que o necessário. Então, por favor, colega Roberto Pi. Presidente, existe uma fonte de dúvida entre a lei, que a nossa lei prevê que o Colégio Eleitoral é formado por todos os arquitetos inscritos, e, no ofício que saiu da Comissão Eleitoral, fala em arquitetos, em profissionais registrados. Isso gerou um pouco de dúvida, e nós fizemos consultas aqui ao CAL BR, o entendimento do CAL do Rio Grande do Sul, era esse que o senhor acabou de colocar, de que todos os arquitetos deverão participar do pleito, inadimplentes ou não. Então, aqueles inscritos pegam todo aquele pessoal que migrou do CREA, embora, posteriormente, não tenha solicitado nada do próprio CICAL. Então, são dois números, e o entendimento que até o CAL BR nos colocou, e que coincidia com o nosso, era de que seria o colégio mais amplo possível. Então, acho que a diferença, e teria que ser resolvido pela Comissão Eleitoral, seria realmente esclarecer esses dois termos. A lei fala em inscritos, e no ofício ali, por uma, não é bem um sinônimo registrado em inscritos. Então, acho que bastaria acertar isso numa reunião da Comissão, mas tem que ser uma coisa urgente hoje, uma espécie de uma deliberação que saísse principalmente para aqueles que ainda estão com esse problema da contabilidade. do número de eleitores. Obrigado. Colega Afonso. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros federais, presidentes estaduais. Eu vou na mesma linha do presidente Pito e do presidente Oswaldo. Nós estamos também com essa dúvida, em São Paulo, como sempre, os números são muito grandes. E, para vocês terem ideia, se a gente pegar os registrados, nós vamos ter 45 conselheiros. Se nós pegarmos os ativos, nós vamos para 63 conselheiros. Quer dizer, aumentaria de 44 para 63. Teríamos 19 conselheiros a mais no Estado de São Paulo. Eu, inclusive, tomei a liberdade de conversar com o doutor Medeiros, que também entende que é o colégio mais amplo, porém, a gente não tem o filtro de saber se esses 56 mil que estão em São Paulo, por exemplo, se tem gente que já morreu, se tem gente que pediu afastamento, ou cancelamento de registro. Então, nós teríamos que ter alguns filtros para saber se realmente esse é o número correto. A minha comissão eleitoral já está constituída, inclusive, já mandou o número de conselheiros, como 63 para o CalBR. Mas a gente ainda tem dúvida se é isso mesmo. Bem, isso vai precisar... Deve ter encaminhado a comissão eleitoral, não é? Sim, foi eleitoral. A comissão eleitoral, não ao CalBR, a comissão eleitoral nacional. Eu, vamos dizer, esse é um assunto que a comissão eleitoral vai ter que decidir. O nosso entendimento, quer dizer, inclusive da assessoria jurídica, pelo menos o que me foi dito, e como eu compreendi, é que vale os registrados. Até porque a relação que nós recebemos, inicialmente, do antigo conselho, veio flagrantemente deturpada, com muitos falecidos, com profissionais de outras áreas. e nós realizamos, então, um censo, um censo não, um recadastramento, e é esse o cadastro que nós temos utilizado para todos os cálculos de orçamento, de tudo, do Cal Brasil, do Cal no Brasil. Então, acho que aí já vai haver algum tipo de... de dúvida a ser resolvida pela comissão eleitoral na medida em que ela solicitou aos 27, cada um, a sua informação. Acho que vai ter que ser resolvido pela comissão. Vai ter que ser resolvido pela comissão. Agora, eu reafirmo, pelo que nós vimos, nós todos vimos, que aquela relação que nós recebemos dos conselhos regionais de engenharia e agronomia vieram com erros flagrantes. Flagrantes, flagrantes. Se nós formos nos apoiar naquilo, temo pelo resultado da nossa eleição. O colega Alex, do Maranhão, depois o colega Luciano, o colega Napoleão. Bom dia, senhor presidente, e demais conselheiros federais. O microfone, por favor. Está ligado, mas está batendo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros federais e demais presidentes estaduais do CAL. Eu gostaria de informar ainda sobre o processo eleitoral que nós fizemos plenária terça-feira, já montamos a comissão eleitoral do Maranhão, já homologamos na quarta-feira a comissão e acredito, já passei mensagem para o presidente Hermes e para a assessoria para saber por que que ainda não foi enviado. Só isso mesmo. Colega Luciano. Bom dia, presidente Haroldo, conselheiros do CAL-BR, colegas presidentes. Apenas para dar uma informação, o cadastro lá do que ocorreu no Ceará. Quando nós recebemos o cadastro do CREA, nós tínhamos 2.100 profissionais registrados no CREA naquela época. e foi transferido esse cadastro para nós. E começamos, então, a depurar. Tinha essa quantidade de profissionais porque tinha os profissionais vistados, tinha o registro de vistos, que também é chamado de registros. Quando nós tiramos por domicílio, aí, então, caiu. E veio, chegamos a uma realidade. Então, o filtro por domicílio é que deu essa condição para a gente aproximar da condição mais verdadeira dos registrados no CAL-Ceará. De acordo com o calendário previsto no regulamento eleitoral, existe um prazo em que esses colégios eleitorais estarão definidos e é uma responsabilidade das comissões eleitorais de cada estado, em cada estado. Então, eu acho que é tranquilo, digamos assim, esse processo. E a incumbência, realmente, a responsabilidade é de cada conselho nessa unidade federativa. Eu não vejo, assim, uma apreensão muito grande. E, logicamente, eu acredito que essa tarefa será cumprida com toda a competência em cada estado pelo conselho do estado. Então, eu acredito que é por esse caminho que isso vai ser estabelecido. Não precisamos, assim, que um dos conselhos, que é o conselho CAL-BR, tenha que, digamos assim, suprir essa informação, porque essa é uma informação do estado. E a responsabilidade é desta autarquia estadual que, como nós vemos no dia a dia, todos os conselhos estão plenamente assumindo suas responsabilidades e cumprindo as suas obrigações. E essa nossa obrigação eleitoral é muito importante, né? É a nossa primeira eleição, digamos assim, já completamente com a informação construída por nós mesmos sobre o nosso colégio eleitoral, os nossos eleitores, os nossos participantes, os nossos registrados. Não é mais aquela informação, como falou o Luciano, que veio de uma maneira que a gente teve que afiançar de qualquer forma por conta das circunstâncias. Mas agora nós temos esse nosso filtro, essa experiência de três anos, em que nós temos já essa informação e, logicamente, que essa informação poderá até surpreender. Pode ser que o número não seja, nem tenha sido superestimado ou subestimado dos nossos registrados. Então, logicamente, que o pleno de cada conselho poderá sofrer alterações. Isso é interessante também. É uma coisa que é um aprendizado do cotidiano dos conselhos, não é isso? Então, eu queria só manifestar a sua opinião. Colega Cristina. Eu queria, Rodrigo, fazer, assim, uma ponderação, porque, de fato, os dados cadastrais dos profissionais que nós recebemos do nosso antigo conselho, eles, todos sabemos, todos passaram por isso, são muito inconsistentes, com informações, com informações, inclusive, absurdas, não só porque o profissional não atualizou, por exemplo, um endereço, um contato, mas, às vezes, uma data de inscrição no conselho que é, digamos assim, anterior à data de nascimento da pessoa, coisas desse tipo. Então, assim, a partir do momento que nós fizemos um cadastramento dos profissionais arquitetos e urbanistas em todo o país, esses dados, sim, devem ser os dados para ser levados em conta que o nosso SICAL tem esse registro, não é? Porque, se não, a gente também, acho que vai começar a, de repente, invalida um processo oficial de cadastramento dos profissionais. E, se esse processo foi oficial, ele tem que ser levado em conta na sua totalidade. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado com essa segurança jurídica, inclusive. Nós já estamos quase finalizando um mandato de três anos, nós iniciamos uma instalação em janeiro de 2012, eu não acho que seja razoável que um arquiteto que esteja atuando hoje no nosso país não tenha conhecimento de que tem que estar registrado no CAL. Não é razoável, não é plausível. Então, acho que a Comissão Eleitoral Nacional tem que trazer essa segurança jurídica para os CALs UF. Obrigada. Bom, devolvo a palavra aqui ao colega Rodrigo. Aí eu peço que ele faça o relato até o final e, no final, havendo alguma dúvida a mais, tiramos a dúvida com o representante da comissão. Perfeito, obrigado. Pode ser assim, não é? Então, vamos lá, Rodrigo. Vai até o final. Terminando, presidente, rápido. Sobre isso, foi uma decisão dentro do processo que era justamente de trabalhar com os profissionais registrados dentro desse cadastro do SICAL, porque era clara e evidente essa inconsistência da migração do antigo do antigo Conselho. Então, vamos trabalhar com os profissionais registrados, não somente os adimplentes. Todos os registrados, perdão, poderão compor o colégio eleitoral de cada referido Estado. Então, esse, na verdade, é o número que nós estamos aguardando. É os registrados dentro de cada Estado, adimplentes ou inadimplentes. E, para finalizar, presidente, a única outra informação que tem para passar é que foi encaminhado também o comunicado às instituições de ensino, porque, como vocês sabem, a eleição se divide em duas partes, a eleição do CAL e a eleição também da vaga da instituição de ensino dentro do nosso plenário. A comissão também é dividida, que é responsável pela gestão do processo das instituições de ensino, e já foi encaminhada a todas elas o comunicado para que elas elejam o seu representante. Então, lembrando, o representante da instituição de ensino vota pela instituição e vota também como arquiteto. Este vai ter esses dois votos dentro do sistema lá no dia 5 de novembro. No mais, continuamos com rotina. A partir da semana que vem fechamos o edital para encaminhar ao diário oficial. Somente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, alguma dúvida ainda ou solicitação de informação para o nosso colega Rodrigo, que está representando aqui a comissão? Não? Podemos partir para outra comunicação, então? Então, vamos lá. Muito obrigado, então, Rodrigo. E continue dispondo a comissão e dos préstimos da administração do CalBrasil. Bem, o colega Anderson quer dar uma informação acerca do assunto tratado um pouco antes sobre os regimentos internos da DUSCAL estaduais. Bem, colega, como havia dito, eu procurei agora que solução nós poderíamos dar do ponto de vista administrativo para que a gente possa ajudar o colega Jonas a empreitada que ele nos trouxe. e eu tenho uma proposta aqui para fazer. A resolução é aprovada por esse plenário, pelos conselheiros federais desse plenário. Então, a primeira situação, eu conversei já com o presidente John, ele me autorizou a fazer essa proposta, é solicitar ao plenário que aprove essa inversão na fila para a análise do regimento interno do Cal Goiás. E, para que eu possa deixar os conselheiros federais bastante à vontade nessa votação, eu gostaria da manifestação dos presidentes do Cal Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Sergipe e Mato Grosso, que são os Cal que estão na frente do Cal Goiás. Mato Grosso do Sul autoriza a inversão da sequência. Sergipe autoriza a inversão da ordem também. Bahia também, pode contar conosco. Mato Grosso também. Então, o colega também. Anderson. Tocantins e Minas Gerais. Tudo bem, Tocantins. Minas Gerais. Minas. Joel. Tudo bem também. Agora, Anderson, pelo que eu entendi, vamos dizer, você estava chamando a atenção que isso alteraria o que a resolução definia. Exatamente. Por isso, eu preciso da aprovação do plenário. Então, está bem. A partir da manifestação dos presidentes que estão na fila à frente do Cal Goiás, agora eu gostaria da manifestação do plenário para autorizar a COA a fazer de imediato a análise do Cal Goiás. Um entendimento aqui, Anderson. Alterada a ordem, o restante da ordem está mantida. permanece a mesma. O Cal Goiás sai da posição que ele está e vai em primeiro da fila para a análise agora e nós vamos estabelecer um procedimento até mais ágil e diferente, inclusive contando, se possível, com a comissão de organização do seu Estado, John, para que possa acompanhar, de fato, os trabalhos e evite diligências futuras. Para que, inclusive, não atrase ainda mais o processo de análise dos outros. o colega Francisco Oliveira aqui está pedindo a palavra, depois o colega Adolfo. Anderson, para mim não está muito claro se a proposta da comissão é de abrir uma exceção para este caso, mantendo a resolução como está, ou seria uma aprovação simbólica de uma pequena emenda à resolução, onde contemplava que, em casos emergenciais e com a aprovação do plenário, poderia haver alguma forma de alteração da ordem. Eu pergunto isso porque, ainda que o plenário seja soberano, para, inclusive, mudar uma resolução, mudar o regimento, a mim me parece mais seguro e prudente que não haja um enfrentamento do que a disciplina, porque, se ela se mantém como está, o plenário estaria autorizando uma desobediência à resolução. Então, eu sugiro que a comissão pondere sobre a apresentação, eu acho que o plenário vai ter boa vontade de encaminhar positivamente essa pequena inserção na resolução, até para que permita, em outros casos eventualmente trazidos aqui, uma situação segura do ponto de vista legal e do ponto de vista dos procedimentos operacionais. Obrigado. Veja, colega Chico, a comissão não está, de maneira alguma, propondo nenhuma burla de resolução alguma. A gente só está entendendo que é um caso de uma excepcionalidade e a forma que eu encontrei aqui junto, analisando junto com os colegas da comissão, para que a gente pudesse atender essa solicitação, fosse uma mera autorização do plenário, excepcionalmente para isso, sem efetivamente ter que alterar a resolução. Administrativamente, eu vejo isso perfeitamente possível, porque a resolução estabelece a fila, permaneceria efetivamente como está e não abriria uma brecha para casos excepcionais, outros casos excepcionais, a não ser determinado por este plenário. Estou seguro, administrativamente, que não é uma burla a resolução, se é essa a sua ponderação, do qual eu agradeço. Eu nem usaria a expressão burla, definitivamente, enfim, não nos parece apropriado, mas é no sentido de que se garanta uma plena adequação do rito. E eu não sei se seria difícil, seria complicado propor essa inserção, acho que é uma coisa muito pequena, a mim me parece mais apropriado, mas, enfim, cabe à comissão encaminhar e eu vou acompanhar a decisão que a comissão tomar. Conselheiro Nacarim. Quer ouvir? Vamos fazer o seguinte, ouve a comissão, ou fale pela comissão, e o colega Francisco já falou que segue o entendimento da comissão, então, se quiser ouvir. Enquanto isso, a gente ouve aqui o colega Adolfo, está bem? Adolfo. A minha preocupação seria a mesma que o Francisco colocou, certo? Estou falando já aqui bem perto. Melhorou, melhorou. É que seria a mesma preocupação do Francisco. E eu teria uma proposta ainda a acrescentar. Porque nesse final, agora, até final de ano, alguns outros... Desculpe, eu não estou conseguindo entender. Aqui até o final do ano, poderá acontecer de outros conselhos regionais precisarem comprar as suas sedes próprias também. Certo? E aí vão cair na mesma questão que o John colocou, se ainda não tivesse sido aprovado o regimento. Então, se tiver que aprovar, eu acho, alguma mudança ou alguma exceção, que se faça logo para deixar aberto para aqueles conselhos regionais que precisem também comprar as suas sedes e que recaiam nesse mesmo, na mesma questão do Calgoiás. Certo? Que seja feito para o Calgoiás agora, que é uma questão emergencial, mas que já fique determinado que outros conselhos regionais queiram comprar as suas sedes e precisem desse regimento com urgência que também seja feito. Bom, o assunto está tomando um rumo aqui de ter que se fazer eventualmente uma resolução que altere uma resolução. Como esse assunto não está na pauta, eu solicito que haja uma reflexão, um diálogo aí para não tomar nosso tempo nessa discussão. E, se for o caso, nós incluímos o assunto extra-pauta e resolvemos isso à tarde, então. Pode ser? Senhor presidente, a opinião da comissão é exatamente essa. Acha que é simples uma autorização do plenário para que se faça essa exceção. Agora, se uma votação simbólica para o plenário entender que se precisa autorear a resolução, nós nos debruçaremos de um texto e estaremos à tarde para fazê-lo, sem problema algum. Veja só, esse assunto não estava na pauta. Não estava na pauta. Então, por favor, verifiquem, dialoguem os que têm pensamentos diferentes e depois nos encaminhem. Se for o caso, incluímos esta pauta, tem o compromisso da mesa de incluir o assunto extra-pauta ou, então, se retira o assunto. Está bem? Por favor, Ana Julião, pode... Eu queria sugerir que esse assunto não voltasse à pauta, porque é uma questão muito objetiva, houve uma quiescência de todos os presidentes dos casos que estão na segunda resolução. Então, eu acho que pode ser resolvido pela comissão, não precisaria nem voltar nem ter uma autorização formal do plenário e se resolve assim numa conveniência de uma circunstância excepcional. É racional, todo mundo está vendo, que não é problema nenhum. Proponho que não volte mais à pauta e que a comissão tenha autoridade para trocar o assunto. Bem, para que nós possamos prosseguir, então eu proponho isso e, colega Joel... Só rapidinho. Eu só queria solicitar à comissão que encaminhasse essa listagem da ordem de andamento das análises. No caso do KOMG, a gente está na fila, mas eu não sei qual é a ordem. Então, vamos pedir por escrito isso aí para facilitar o entendimento. Agora, essa concessão aí não há problema nenhum da nossa parte. Obrigado pela boa vontade de todos e, então, eu peço que o colega Anderson capitaneia essa discussão e me informe no final da tarde, não precisa ser publicamente, aí eu trago aqui ao plenário. Está bem? Podemos ir adiante? Vamos adiante, então. Todos receberam uma informação há poucos dias sobre o encontro Calconfia, que objetiva, vamos dizer, dar mais um passo no sentido do entendimento entre os dois conselhos, no que toca especialmente à questão das atribuições, da prática profissional, da fiscalização entre os dois conselhos, sobre objetos iguais e objetos mesmos. Enfim, encaminhamos aos colegas essa informação. Temos uma comissão do Cal Brasil que tem dialogado com uma comissão espelho no Cal, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Essa comissão é formada pelo colega Antônio Francisco Oliveira, pelo colega Geraldine e pelo colega Gilson Paranhos. O colega Geraldine não está presente, então, vou solicitar que o colega Francisco faça uma informação sobre o assunto e um informe apenas para que todos tenham conhecimento, já que é um assunto a ser tratado na próxima semana. A planilha que eu encaminhei aos colegas, conselheiros e presidentes está na tela aqui. Então, eu passo a palavra, por favor, para o colega Francisco fazer um informe. Bem, o plenário do CalBR designou três colegas do Cal, eu próprio, o colega Geraldine e o colega Gilson, como o presidente Aroldo falou, e o plenário do CONFED designou também colegas de lá de forma paritária conosco. Há uma diferença que, enquanto aqui no CalBR somos dois conselheiros e um assessor, lá são dois gerentes e não tem nenhum conselheiro formal ou informalmente participando das nossas reuniões. Tivemos três reuniões. Iniciamos avaliando datas possíveis, houve muita dificuldade de encontrar datas que fossem convergentes com as necessidades e condições dos dois conselhos. A colega Karine até foi informada da necessidade de ajustar o evento que estava marcado para essa mesma data, lá em Aracaju, porque, na nossa avaliação, noutra data, dificilmente faríamos ainda no ano 2014. Pouco a pouco fomos definindo um modelo de programação. Inicialmente, se pensou no evento em três dias e, da parte deles, uma proposta de que contemplassem por volta de 400 integrantes, o que nos pareceu muito longo o tempo e muito numeroso o público, porque, em um grupo de 400 pessoas, você vê a dificuldade de avançar nas discussões. Então, a partir de uma série de argumentações, nós convergimos para um evento em dois dias, duas mães e duas tardes, e com um público da ordem de 150 a 200 integrantes. Da parte do CAL, com a composição que você já tem conhecimento, são os conselheiros federais, os presidentes estaduais e os presidentes das entidades nacionais, que totalizam perto de 70 pessoas, se incluídos também, alguns convidados de academias para falar sobre os temas do evento, e, na parte do CONFER, com a mesma composição, dá em torno de 100 pessoas. Muito bem. Foi definido que esse evento, ele teria três momentos básicos. Um momento inicial de abertura, aonde a gente buscaria, a partir de uma manifestação de um especialista de fora dos dois sistemas, um mínimo de desarmamento de ânimos. Quem conhece o sistema CONFER, a CREA, sabe que há uma suscetibilidade muito grande quando é em antagonismo com qualquer coisa deles. Então, pareceu apropriado trazer uma pessoa neutra que fizesse uma palestra inicial, introdutória, de tal maneira a estimular a busca de convergências. Isso seria feito já na parte da manhã do primeiro dia, logo após o pronunciamento de abertura dos presidentes dos dois conselhos. Feito isso, a programação vai contemplar a formação de grupos. Os integrantes dos dois conselhos, vão ter a oportunidade de selecionar um desses quatro grupos que formam eixos temáticos. Quatro eixos, exercício profissional, fiscalização, ensino e ações interinstitucionais. Porque são os temas que, na nossa opinião, são mais afetos a esse tipo de evento. De tal modo que será solicitado que cada participante, com a maior brevidade possível, opte por um deles. Haverá inscrição e cada integrante nessa segunda etapa do evento, que começa na tarde do primeiro dia, do dia 24, deverá se inscrever num dos quatro. Esses temas ocorrerão simultaneamente. Então, em espaços distintos, de tal modo que não é possível participar em mais de um. Agora, para evitar uma possível concentração em alguns grupos e esvaziamento em outros, nós, imaginamos estabelecer um limite de vagas para cada grupo. Um limite que é um pouco maior do que a quarta parte, justamente para evitar desequilíbrios. De tal modo que quem tiver já uma preferência por um tema, quanto mais cedo se inscrever, maior a chance de garantir sua vaga. Nesses temas, nós organizaremos assim de forma. Teremos dois integrantes de cada conselho, em forma de coordenador e relatoria, seja do CONFER, para compor a mesa e organizar a discussão. Nos pareceu também que é muito apropriado que nós comecemos o evento com um referencial já definido. Inicialmente, pensamos num texto de provocação muito curto, no máximo de uma lauda, e o apontamento de alguns tópicos para nortear a discussão. O objetivo é esse, é não permitir que, de repente, 40 ou 50 pessoas muito diferentes, de interesses e pensamentos muito diferentes, comecem a puxar temas que, às vezes, nem têm a ver com o que nós desejamos. Então, firmamos o compromisso de, antes do evento, no iniciozinho do evento, já apresentar esse texto inicial e os tópicos que seriam, então, submetidos ao grupo. naturalmente, que ouviremos os componentes e todos poderão se pronunciar sobre a concordância ou rejeição de qualquer um desses temas, ou mesmo de inserção de outros assuntos. A ideia... Podia rolar um pouquinho a tela? Rodrigo, podia rolar um pouquinho a tela? A ideia é que, na parte da tarde, do primeiro dia, instaladas as mesas, as equipes, se inicie a discussão, se inicie o debate. Então, as pessoas vão se pronunciar aguardando uma organização semelhante à que fazemos aqui, com o número de inscrições possível para permitir que todos falem e buscando objetivar porque o tempo é curto, senão a gente teria dificuldade de conduzir o processo e chegar a algum resultado. Teríamos, então, toda a tarde para essa discussão inicialmente livre. Na manhã do segundo dia, rola mais um pouquinho, Rodrigo, por favor. Rola mais a barra. Na manhã do segundo dia, voltaremos os mesmos grupos para os mesmos espaços e a ideia nesse segundo dia é que o grupo defina propostas de encaminhamento. É natural que a gente acredite pouco em que, desse evento, sairemos com decisões estruturantes. mas nós objetivamos, pelo menos, definir encaminhamentos que permitam, a partir dele, evoluirmos para temas de convergência em exercício profissional, em fiscalização, em ações que são comuns aos dois conselhos, ações institucionais, de tal modo que os grupos definirão propostas de encaminhamento que serão levadas para a plenária de encerramento. Então, na tarde do segundo dia, todos os integrantes se reunirão de novo no mesmo espaço para avaliar aquilo que veio de cada grupo. Ali serão, então, apresentadas essas propostas e escolhidas aquelas que serão objeto de encaminhamento nas etapas posteriores. Esse, então, é o escopo que foi definido, que está colocado aí. A gente ainda está resolvendo algumas questões operacionais com relação, por exemplo, ao local, até ontem não tinha definido o espaço onde será realizado, mas isso ficou sob a responsabilidade do CONFER. O CONFER ficou encarregado de prover o espaço e a infraestrutura para o evento. E aí, cada conselho providencia as outras coisas. Então, eu vou dar por encerrado a minha fala e abro um pouquinho para alguma pergunta, mas eu queria, antes, destacar que acho fundamental que nós tenhamos boa vontade de participar desse evento. eu acho que, do ponto de vista simbólico, aceitar o debate, aceitar o diálogo é uma forma de diminuir a distância entre os dois conselhos. Ainda que eu não tenha ilusões de que aí a gente vai definitivamente sair de mãos dadas com o CONFER, mas eu realmente acredito que é possível sair desse evento menos distante do que estamos hoje. E, para isso, é fundamental a participação efetiva de cada um de nós, conselheiros e presidentes. Então, aguardo os colegas na próxima quinta-feira na abertura do evento. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Eu gostaria de fazer uma complementação, convite aqui a alguns colegas. Só um instantinho. Está acido. Em seguida, eu abro a palavra aqui. Uma complementação aqui sobre alguns nomes que já estão indicados para essas discussões. Pode baixar um pouco. Aí, Rodrigo. Rodrigo, por gentileza, pode baixar um pouco para os temas, para os grupos, os eixos. Aliás, mais um pouquinho ainda. O pronunciamento da academia. Da parte do Cal Brasil, tem uma indicação da comissão de ensino, ouvindo a comissão de ensino, do colega Goliardo Maranho, que é um colega bastante experiente na área e, se ele aceitar, vamos suprir com informações a partir do CICAL e tudo sobre formação de profissionais arquitetos, RRT por prática profissional e tudo por como é que se diz? Por ação profissional, para que ele possa fazer uma boa preleção lá. Nesses eixos, para esses eixos, nós estamos propondo os seguintes colegas, alguns já confirmaram, outros vão ser surpreendidos agora, no decorrer da reunião, gostaria de conversar com cada um, se tiver alguma dúvida e tudo, se puder, vamos dizer, aceitar, será muito positivo. No eixo 1 do exercício profissional, nós estamos sugerindo que a coordenação seja exercida pelo colega Antônio Francisco Oliveira, que é coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU Brasil, e a relatoria fica com o colega Luciano Guimarães, presidente do CAU Ceará. Nós sempre estamos procurando ter presidentes e conselheiros para esses eixos. no eixo 2 de fiscalização, que é um assunto especialmente da alçada dos CAU estaduais, nós estamos convidando o colega Alberto Faria e a colega Cristina Evelize. No eixo 3 de ensino, nós estamos sugerindo, para coordenação, o colega Geraldine, Júnior, que é representante das instituições de ensino, e, para a relatoria, estamos sugerindo o colega Guivaldo, presidente do CAU Bahia, para a relatoria. E para o eixo 4 de ações interinstitucionais, que é um eixo muito positivo, que vai discutir ações que vêm sendo e devem ser mais ainda realizadas conjuntamente pelos dois conselhos, na área legislativa e política no Brasil, nós estamos sugerindo a coordenação da colega Cláudia Pires e a relatoria do colega Raquel Alson Lins, presidente do CAU Rio Grande do Norte. Então, essas são as sugestões que nós estamos apresentando. Se tiver alguma dúvida, eu peço que nos procure aqui no decorrer da reunião e podemos conversar. Para a presidência, para ocupar a coordenação geral da reunião, já que teremos dois presidentes presentes, o presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós estamos sugerindo o presidente do Conselhão, chamado Fórum dos Conselhos Federais, que é o Zé Augusto Viana, que, vamos dizer, tem uma excelente relação com os dois conselhos, inclusive, tem atuado nos últimos anos no Conselho das Cidades e tudo, conosco também, e uma pessoa já bastante acostumada a lidar com os diversos conselhos. Então, essas são as indicações e a complementação à informação aqui prestada pelo colega Francisco. O colega Sidney tinha uma dúvida, eu passo a palavra para o colega Sidney, na sequência de algum outro colega que tenha alguma dúvida ou sugestão a apresentar. Colega Sidney. Bom dia. É realmente uma dúvida com relação às inscrições, ou seja, à representação dos estados. A participação é única e exclusiva ao presidente do caos estadual, é isso? Exatamente, ou se é o substituto, no caso, vice-presidente. Não há, não tem previsão de representantes de mais de um, dois, não há essa previsão, senão fica muita gente. Não. Pode não. Sidney, a preocupação é justamente com a viabilidade permitir um debate mais aprofundado. Então, para nós, quanto menor, menor, mas ainda assim muito grande o número de participantes, mais oportunidades cada um tem de falar. Então, se ele começar a abrir, eu voltaria para os quatro centros que o Confer inicialmente propôs. E certamente mais, porque eles também iam querer levar outros colegas. em função disso, para viabilizar esse evento em termos de resultados, aí a ideia foi manter assim. Perfeito. Esclarecido. Obrigado. O objetivo é chegar ao final com encaminhamentos. Temos encaminhamentos, algo que possibilite um prosseguimento do diálogo. óbvio que em uma discussão como essa, em um fórum tão amplo, não há possibilidade de sair com decisões, até porque não é um fórum para decisões, quer dizer, legalmente. Mas é substancialmente importante que saímos ao final com encaminhamentos que possibilite a retomada de discussões e o prosseguimento civilizado de uma discussão técnica e não jurídica sobre a organização das nossas profissões. colega Oswaldo. Rapidamente, só para tirar uma dúvida, eu entendi que essas mesas e os eixos serão compostos pelos representantes do BR, do CAL-BR e do CONFEA. E, nesse caso, então, a composição da mesa, nós vamos fazer a composição de todas as mesas, mesmo tendo o pessoal do outro conselho? Isso que eu não entendi, por favor. Na verdade, a proposta foi de que cada um dos conselhos apresente para cada eixo temático um coordenador e um relator. Então, seria o meio de quatro pessoas com essa função. Colega Napoleão. Eu queria só sugerir que, a partir dessa experiência, que eu acho que é o início de um processo racional de diálogo necessário entre conselhos que regulamentam profissões que têm que conviver, estão destinadas, assim, por natureza a trabalhar em conjunto pela cidade e pela sociedade. Eu sugiro, assim, que, a partir desse encontro, que se faça também iniciativa desse tipo nos estados. Nos estados, quer dizer, os CREAS com os CAUS-UF podem estabelecer mesas de diálogo para que a gente chegue racionalmente durante um processo de médio prazo a uma situação que seja razoável de interesse da sociedade brasileira. Então, eu acho que a minha recomendação é nesse sentido. Colega Ronaldo, por favor. Bom dia, presidente, componentes da mesa, presidentes estaduais e conselheiros federais. Em Santa Catarina, desde o começo, já relatei algumas vezes aqui da boa relação que estabelecemos com o presidente do CREA e com a diretoria do CREA. Essa relação vem se estendendo e tivemos algumas reuniões e, numa dessas, já há um tempo atrás, antes da proposição ou da confirmação dessa reunião com o FEA-CAU, decidimos criar, exemplo do Sebastião, desculpe, o Napoleão falou, um núcleo de discussão que fosse, inclusive, provocativo, que permitisse, a partir de Santa Catarina, a gente iniciar um movimento, quem sabe, no Sul, enfim, a ideia era, era mais ou menos, tratar as questões dessa forma. E, na última plenária, depois de várias conversas, preocupações por parte do presidente do CREA com a repercussão política disso, entendemos que seria, de fato, necessário, até porque já estamos compartilhando algumas questões relativas à fiscalização e entendemos que ter esse âmbito de discussão, de contribuição e de conciliação de algumas questões, não só de atribuições, mas também do dia a dia, da rotina dos conselhos, criamos e elegemos uma comissão que nós chamamos provisoriamente de CAU-CREA, da parte do CAU, e o CREA está com a incumbência de criar a parte deles lá, ou seja, uma comissão com mais três elementos, que foi o número de representantes do CAU-Santa Catarina. E a ideia é dar força, é ampliar essa discussão, é ver outras questões que são particulares, talvez, em Santa Catarina, e, como já vínhamos também tratando as questões de fiscalização, poder ampliar esse debate e não ficar só na questão institucional entre os presidentes, mas envolver outros elementos. Então, Santa Catarina está trazendo essa proposta e já iniciamos, demos o primeiro passo instituindo a comissão. Obrigado, Ronaldo. Bem, não temos mais inscritos. Colega Alberto. Bem, colegas, eu tive a oportunidade de ser presidente do CREA do Instituto Federal, aqui, dois mandatos, e, nessa última semana do mês de julho, se comemoraram 53 anos do CREA e teve uma solenidade e tive lá a oportunidade de encontrar o presidente Itadeu e o presidente Flávio, também, e queria trazer algumas considerações aqui para vocês. Primeiro, quero cumprimentar, assim, bastante o CAL-BR pela iniciativa, pela proposição, pela ação, apesar de, como o conselheiro Francisco aqui colocou, não ter encontrado a mesma receptividade no CONFEA, de participação, de trazerem também conselheiros, e isso, de certa forma, e é o que eu queria trazer aqui para vocês, não no sentido que a gente não considere importante essa reunião, ela é muito importante, ela é um passo, sabe, Aroulo, para a gente estabelecer uma forma de fazer essa discussão, mas tanto o discurso do presidente Flávio, aqui do Distrito Federal, quanto o discurso do José Tadeu, na solenidade, demonstraram, a meu ver, um sentimento de que a saída dos arquitetos do sistema é para eles uma questão muito de perda institucional, perda de receita, isso citaram dessa maneira lá, apesar de termos perdido a receita com a saída, levamos um tempo para nos recompor, barará, então, assim, essa reunião, ela, eu acho que ela precisa ter esse foco bastante preliminar, de buscar um entendimento e não de que a gente consiga ter, talvez, alguma possibilidade de discutir temas, como essa questão do sombreamento, que o sistema com fé a crédito discute há 80 anos e não chegou a nenhuma conclusão, então, se a gente colocar aquilo lá como um tema, como um eixo temático, talvez a gente tem que estar preparado aí para um diálogo assim, de surdos, porque um vai falar, o outro vai falar, um vai falar, o outro vai falar, não percebi naquele momento lá, até perguntei da reunião, porque você já tinha dado a notícia de que ia haver reunião, perguntei como é que eles estavam, ninguém se mobilizou, ninguém comentou, ninguém falou nada dessa reunião, então, assim, não estou sentindo por parte, até em função dos discursos, uma percepção positiva para essa reunião. Ele fez um discurso e aí sim, é uma fala positiva e talvez seja um assunto, uma maneira de a gente abordar com relação ao RDC, isso ele reafirmou que seria uma ação conjunta dos dois conselhos, também aproveitou para bater lá nessa questão da falta de projeto para contratação de obra, então, assim, tem assuntos que nos aproximam, como é esse, e tem assuntos que vão nos afastar sempre que é a questão do sombreamento, então, acho que a gente tem que ter um pouco essa percepção do que vai ser ali. Então, essa reunião, como a gente não teve, e aí eu entendo muito por conta também do CONFER, não ter até o momento, você já relatou aqui de comissão nossa de harmonização que tentou se reunir, não conseguiu, quer dizer, há uma reticência da parte deles, eu acho que a gente deve talvez fazer uma avaliação e procurar levar para essa reunião algo que crie uma possibilidade de discussão mais objetiva, entendeu, Haroldo? Talvez não um texto básico, coisas assim, mas assim, levar uma coisa mais objetiva, olha, está aqui uma minuta de resolução conjunta, que é o que a lei manda fazer, um modelo, um modelo de resolução conjunta que trata desses temas. Porque me parece que eles vão empurrar um pouquinho isso aí, o máximo que eles puderem, numa perspectiva de que a justiça dê ganho de causa para eles. Isso eu estou trazendo uma avaliação pessoal em função dos contatos que eu tive. Outra coisa, a mediação do COFECI, ela não é exatamente uma mediação neutra, existem campos de sombreamento nosso também com os corretores de imóveis. Nosso entendimento não é um sombreamento, mas no entendimento deles, a gente está enfrentando aqui em Brasília alguns editais que contratam avaliação de imóveis e excluem profissionais, tanto do CAL quanto do CREA, entendendo que a avaliação de imóveis é um objeto do trabalho do corretor de imóveis. Isso é um debate antigo, porque o que o corretor de imóveis faz, na realidade, é precificar o imóvel, mas a avaliação técnica de um imóvel, a gente entende há muito tempo que é um trabalho profissional da arquitetura e do urbanismo, da engenharia também. Então, eu só queria cumprimentar, dizer que a gente tem que ter realmente um espírito, talvez não belicoso, entendeu, para ir para essa reunião, mas eu, assim, do que eu tive de conversa, eu não vi uma perspectiva muito positiva por parte do CONFEA nem do CREA. Ressaltando que a gente, eu tenho aqui com o Flávio, que é o presidente aqui, um bom relacionamento pessoal, temos feito ações conjuntas, palestras conjuntas na questão dos condomínios, na fiscalização, ações conjuntas, eu acho bastante positivas, mas essa reunião, como ela foi postergada pelo CONFEA até o último minuto, talvez a gente devia fazer uma avaliação e nos prepararmos para levar alguma coisa e não esperar que dela surja alguma coisa. É só um comentário para ajudar um pouco aí na organização. Vou agradecer demais o convite, infelizmente, por questões pessoais de uma viagem que eu não tenho como adiar, eu não vou poder estar presente nessa reunião, mas vai estar presente o nosso vice-presidente e o coordenador vai ficar a postos aí. vai fazer muita falta, Alberto, pela experiência que você tem e sua própria ponderação, é um colega muito sereno nessas discussões todas e realmente vai fazer falta, mas, então, vamos procurar um outro colega presidente que possa ocupar essa, vamos dizer, esse local aí que você tinha, esse eixo que nós tínhamos separado aí para você. já temos a colega Cristina Evelisse, vamos ver quem é que nós colocaremos aí. Sobre a tentativa do ano 2012, da Comissão de Harmonização de Legislação Calconf, ela chegou a se reunir muitas vezes e chegou, inclusive, a aprovar no âmbito do GT, na época era um GT que a gente tratava, o colega Francisco até participava também desse GT, o colega Geraldine também, e chegou a se aprovar uma resolução conjunta naquele âmbito sobre engenharia de segurança do trabalho, só que não chegou a ser apreciada pelo plenário do CONFIA e aí, naturalmente, não levamos a apreciação do nosso plenário também, mas chegou a ser elaborada, elaborado um texto e na reunião do conselho diretor nós até lembramos disso e acho que a sugestão é muito boa de termos esse documento como uma boa produção de um dos períodos de diálogo entre os dois conselhos. E, por último, essa questão da ação nossa conjunta sobre o RDC, projeto completo, essa coisa toda, de fato, como eu chamei atenção ali para o eixo 4, é um eixo bastante agregador, que pode demonstrar a importância das ações conjuntas entre os dois conselhos e demonstrar que muito mais do que uma divisão é uma multiplicação de vozes e de defesa nas questões relativas à construção das cidades e tudo, essa coisa toda. Colega Jefferson. Bom dia, mesa, bom dia, colegas. Não posso deixar de fazer também um relato neste tema na mesma linha do presidente Alberto, uma aproximação que temos forte com o CREA Paraná, mas excluindo o presidente Aroldo dessas reuniões, dos grupos de trabalho que temos, as questões de atribuições profissionais, principalmente porque somos um UF e cabe aos plenos nacionais o debate e a defesa das atribuições. Então, nesse sentido, os temas não-atribuições, como foi colocado pela mesa RDC e etc., têm sido, sim, a oportunidade de aproximação e com muito sucesso, eu digo, relato aqui no Paraná. A preocupação que foi externada numa última reunião, onde imaginávamos planejar esta parceria, demonstrar essa parceria Cal Paraná e CREA Paraná, nesta reunião, ela foi colocada como em stand-by em virtude de uma questão eleitoral. E aí, eu gostaria de ficar aqui o registro, que há uma perspectiva de uma utilização eleitoral dessa reunião. Então, que tomemos um cuidado com todos que temos nossos cabelos brancos, a convivência de muitos anos com o conselho multiprofissional, onde a relação é sempre fio desencapado por uma questão de multiplicidade de ações, mesmo que nós não entremos nesse jogo, presidente Arul. Então, esta preocupação que trago desta reunião que houve lá no Paraná. Muito obrigado. Obrigado, colega Jefferson, colega Sidney e logo depois o colega John. Não sei se seria impertinente, mas em razão da lamentável informação do presidente Alberto de não poder participar, eu pensei em sugerir aqui para a questão dessa área do tema do eixo fiscalização o coordenador do GT do Fórum de Presidentes, o presidente John. Obrigado, colega Sidney, é uma sugestão muito bem-vinda. E, aliás, na sequência está inscrito o colega John. Presidente Haroldo, eu, é assim que fui comunicado da programação, eu fiz uma argumentação de preocupação com esse evento e para o grupo de presidentes, mas trazendo ali também, ainda que haja na atmosfera uma expectativa pessimista em relação ao evento, pelas questões já apresentadas, volume, quantidade de gente, é que a gente tivesse um esforço de levar, de melhorar essa atmosfera por parte dos arquitetos, estando ali numa expectativa mais, ou numa postura, não digo expectativa, numa postura mais propositiva, aquilo que o Alberto traz aí, enquanto sugestão, eu acho absolutamente pertinente, que talvez um texto base que dê um start ao evento, ele possa motivar e até orientar os participantes para não ficar posicionamentos e conversas muito diferentes em relação ao grupo dos arquitetos. Ainda que a questão das atribuições profissionais seja aquilo que mais nos abala no momento, estou convicto que a partir da resolução 51, os arquitetos ficaram mais prejudicados ainda em relação à questão anterior, à situação anterior, nós estamos vendo que nos estados, os engenheiros passaram, a partir da 51, a fazer coisas que eles não faziam antigamente. E pela questão judicial da 51, eles passam a arvorar a fazer tudo, inclusive o que eles não faziam. Mas, ainda que isso seja muito importante, muito emergente, eu acho que a pauta principal, os pontos principais é aquilo que nos convergem por enquanto, é essa agenda de Estado. Existem pontos no contexto, na pauta do dia que nos unem. Então, eu acho que abrir essas barreiras, abrir um pouco esse estigma que a gente está vivendo em relação às profissões e trazer essa pauta mais propositiva, essa prioridade em relação a uma pauta de Estado e mais do que nunca. Não trazer a discussão apenas com a questão da engenharia civil, que é a tendência. Aquele conselho apresenta 300 e poucas profissões, nós temos alguns problemas com outras profissões e, quando você abre a discussão para as demais profissões, nós fragilizamos a engenharia civil, que, de verdade, é o grande calo daquilo que a gente tem. Obrigado. No informe inicial, está previsto esse informe acadêmico, no caso do Conselho de Engenharia e Agronomia, um representante das engenharias e um da agronomia. É o que está previsto, vamos dizer, conforme foi acordado. Bem, não temos mais inscritos, eu vou devolver a palavra aqui para o colega Francisco para alguma consideração final, algum encaminhamento último. Por favor, Francisco. Eu acho que as ponderações apresentadas aqui, sem dúvida nenhuma, ajudam para que saímos daqui com uma consciência muito mais bem formada a respeito do que pudemos fazer lá e esperar como resultado. Nós temos um encontro, uma reunião, nós do Cal, é marcado para o dia anterior ao início do evento, para o dia 23. Nós do Cal, que estamos, assim, na organização. Até, talvez fosse possível, alguns dos colegas coordenadores e relatores desses eixos, se puderem, também estar aqui, seria uma forma de alinhar algumas posições, de modo que, nos quatro grupos, a gente tenha, mais ou menos, um posicionamento definido, de modo a evitar muitos desvios. Como essa programação ainda foi considerada como passível de ajuste, tanto da nossa parte como do CONFER, eu acho que, nessa ocasião, ainda é possível, sim, inserir algumas questões. O colega Alberto estava aqui me cochichando que, talvez, o título que está sendo dado ao tema pudesse ser mais bem elaborado. Eu acho que sim, é verdade. A gente teria como lapidar um pouco mais. De todo modo, que eu creio que, sim, até lá nós teremos um material ainda mais evoluído. Então, é assim, eu desejo encontrar todos, espero que façam esforço e que tragam muito, mas, sobretudo, na bagagem, tragam paciência, tolerância e vontade de ouvir. Porque, certamente, ouviremos muita coisa que não desejaríamos ouvir. Mas, é assim, a arte da aproximação exige isso. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Bem, com os colegas que eu já conversei, os colegas, presidentes e conselheiros que eu já conversei, já está ajustado, vamos dizer, estamos acomodando o horário para essa reunião de véspera, para alinhar as posições e tudo e combinar. Após conversar com os demais, os que nós não tínhamos conversado diretamente ainda, a colega Cláudia, a colega Guivaldo e tudo, aí faremos uma circular, vamos dizer, já acordado aí com um horário para essa reunião preliminar, que é fundamental, é fundamental naturalmente. Bem, podemos, então, virar essa página, vamos adiante. e agradeço muito a todos que contribuíram aí e qualquer outra contribuição, sugestão, complementação do que já foi discutido aqui, por favor, nos encaminhe e sempre, como sempre, será bem-vindo. Eu convido os colegas, então, para entrarmos na ordem do dia. O primeiro ponto que nós temos é o segundo relatório de prestação de contas do colegiado de governança do CSC. Então, eu pergunto aos colegas Osvaldo e Anderson, quem vai fazer a apresentação? Osvaldo e Anderson? Osvaldo? Bom, na realidade, nós fazemos isso sempre em conta. É um jogral, não é? É, mas, basicamente, essa apresentação é feita pelo Edson, que apresenta... Ah, bom, ele fala. Eu só queria dizer algumas palavras, se me permite, Anderson, antes, que foi falar sobre o processo, esse processo todo, que eu fiz um breve comentário com relação à reunião de Campo Grande, mas eu queria deixar registrado, ao final desse relatório, que todo o caminhamento perseguido, toda a intenção perseguida, desde o primeiro momento do grupo, foi sempre marcada pela boa vontade. E, nesse aspecto, eu creio que, se for consolidado, se for apresentado o relatório e ele obtiver sucesso, cabe muito a isso. A boa vontade de todos, principalmente daqueles que se despiram de vaidades, principalmente dos que se despiram das vaidades desnecessárias e tentaram efetivamente entender o colegiado, entender o compartilhamento, como a única e produtiva forma de condução do conselho com vistas a um futuro diferente do que foi o antigo sistema. Então, nesse aspecto, eu tive, por força da escolha dos colegas, como vice-coordenador, coordenadora de junto, já que o coordenador natural é o presidente Haroldo, eu fui agraciado com a presença de pessoas que, todas as vezes que estiveram nas reuniões, só estiveram para somar. Então, eu quero agradecer, eu faço isso, não é uma despedida, muito pelo contrário, mas é a afirmação de que o compartilhamento nasceu efetivamente desde o dia que foi montado o grupo. E aí a presença, sempre tranquila e segura, do conselheiro Anderson, foi fundamental nesse processo, o conselheiro Paulo Saad, e o presidente Jefferson Carini, e Luciano, e toda a equipe que esteve sempre nos apoiando. E eu agradeço. Na verdade, da mesma maneira com que apresentamos o primeiro relatório, o que fizemos nesse, de fundamental, eu vejo assim pessoalmente, e fundamental nesse relatório, foi identificar todos os procedimentos que foram adotados desde o início da construção do grande sistema SICAL. o conjunto de módulos SICAL. E também o realinhamento de determinadas posições técnicas que, à época da contratação inicial, era impossível de serem pensadas ou consideradas, principalmente pela urgência do tempo e até do desconhecimento. resultado disso, para nós, eu considero que é um grande conhecimento que nós tínhamos, eu pessoalmente tinha, de coisas que eu não imaginava conhecer, porque passam muito ao largo do conhecimento da arquitetura em si. Então, eu agradeço, vou passar a palavra para o Anderson, que também dividimos, na verdade, a condução desse processo. Obrigado. Bom, presidente Oswaldo, obrigado pelas palavras e a minha mensagem é exatamente nessa direção, senhor presidente. O CSC, o grupo, efetivamente, que tocou os trabalhos do CSC, de fato, estava imbuído numa mesma direção, onde nós abrimos o espaço coletivo do CSC para discussões de fato coletivas, analisamos questões, inclusive, pontuais de solicitação de um ou outro conselho estadual que achamos pertinente, levar à frente com todas as ponderações, com toda a tranquilidade do trabalho democrático, como tem que ser. E, nesse sentido, repito aqui, o colega Oswaldo, o colega Luciana, o colega Karine, o conselheiro Saad, fundamental nas posições críticas e, efetivamente, de funcionamento do nosso sistema, saímos com a compreensão uníssona de que é um sistema de informação, é um sistema, como todo sistema eletrônico, contém pontualmente falhas aqui e ecolar, que são perfeitamente sanáveis, organizamos uma fila de sanar os problemas efetivamente que o sistema tem, evoluímos no conceito que o sistema pode atingir e o relatório é a expressão clara e objetiva de todo o trabalho que foi desenvolvido desde o primeiro dia de existência desse conselho, com todos os contratos, com todas as ordens, enfim, com tudo que se tem na casa para esclarecer essas atividades. sem deixar de esquecer o que o presidente Oswaldo já colocou, sempre levando em consideração o momento do qual nós fomos em estado, enquanto o CalBR, pela liderança do presidente Aroudo, tomar aquelas decisões difíceis no início. Se nós analisarmos o sistema pura e simplesmente como hoje, nós não vamos ter capacidade de compreender o quão foi difícil e o quanto de sucesso nós obtemos desde o primeiro dia desse conselho. Acho que o relatório vai demonstrar isso aos senhores, os presidentes têm o conhecimento desse relatório a partir da reunião que nós tivemos lá, junto do Fórum de Presidentes, lá no Mato Grosso, do Sul. Enfim, é isso. Acho que foi uma vitória de todos. Hoje, temos perfeita tranquilidade de caminharmos a passos largos na evolução desse sistema, senhor presidente. Obrigado, Anderson, obrigado, Oswaldo. Antes, vamos dizer, na continuidade desse trabalho, nós não estaremos encerrando nada, estamos no prosseguimento de um trabalho, mas sempre vencendo fases e dando um passo a mais. eu queria fazer um registro aqui, mesmo que óbvio, sobre a liderança também da colega Mirna Lobo, que hoje, infelizmente, não está conosco aqui, está fazendo uma bateria de exames de saúde, tudo, nos solicitou aqui uma licença. Então, a sorte que nós tivemos de contar com uma pessoa como a Mirna, especialista nessa área de informação e georreferenciamento, essa coisa toda, e arquiteto, arquiteto e urbanista, conhecedora, efetiva, da prática profissional, já que ela tem um escritório antigo e muito ativo lá no Paraná, que trabalhando no Brasil inteiro vivia as dificuldades da situação anterior, onde havia aquelas variações todas de um estado para outro, aquelas necessidades de registros, vistos, essas coisas todas. Então, embora a ausência da colega Mirna, registro aqui a importância do trabalho que ela liderou desde 2011, na época, o Luciano não está aqui, na época, mas o Nonato está, e outros que testemunharam, Cristina Eveliz, o trabalho que foi feito pelo pequeno grupo na época da CNC-ARC, que a Mirna já vinha esboçando aquelas coisas assim, e, vamos dizer, possibilitou que aquilo, de repente, viesse a existir. o que eu só via como uma vaga ideia passasse a existir efetivamente com todos os obstáculos que nós tínhamos para criar aquilo da noite para o dia. Foi realmente algo, uma sorte muito grande ter encontrado uma pessoa que aliasse conhecimento da prática profissional, do ensino de arquitetura, já que ela foi pro-reitora, lá da universidade também, e desses instrumentos contemporâneos de informação, de arreferenciamento, etc. Então, fica aqui o registro também, que eu acho, embora óbvio para todos nós, mas sempre é bom relembrar. E, senhor presidente, me permita, só para não cometer nenhuma injustiça, obviamente que, em que pese as decisões políticas que estavam a nosso cargo, a área técnica do COBR e a área técnica dos outros conselhos que contribuíram muito com esse processo. Eu cito aqui o Rio de Janeiro, com a técnica clara, que trabalhou conosco também em alguns momentos a respeito disso. Acho que foram incansáveis para que pudéssemos colocar os documentos necessários, as informações corretas, que a gente pudesse, de fato, desenvolver esse trabalho coletivo, que eu insisto nisso. O CSC é um trabalho coletivo, é um espaço coletivo de decisões, e é assim que a gente precisa encarar efetivamente o CSC. Seria uma injustiça não citar aqui, um lapso, me desculpe, mas o trabalho de toda a área técnica aqui do COBR. Eu cito a Mirna exatamente como liderança dessa área técnica, que foi toda, no nosso ambiente aqui do Conselho Federal, foi formada a partir da liderança dela. é óbvio que hoje já são dezenas ou centenas de pessoas. E no âmbito dos estados também, não vou nem citar, porque houve N, se não vou esquecer fatalmente, Bárbara Prochaska, alguns nomes eu me lembro porque eram mais recorrentes, Bárbara, o colega de Goiás, o colega aqui do Distrito Federal, enfim, houve uma participação bastante intensa, inclusive reuniões aqui em Brasília com todos os representantes de área técnica de todos os estados, uma reunião especificamente técnica, coordenada pelo nosso gerente Edson Melo. Enfim, o colega Oswaldo tem uma palavra, mas depois vamos passar então ao relato. Eu também só queria, presidente, desculpe pelo esquecimento, mas a Mirna, foi fundamental nesse processo todo, inclusive agora, sempre realinhando certos rumos a despeito da capacidade, da grande capacidade técnica que nós temos na figura de todos os técnicos do Edson, naturalmente, mas a Mirna sempre nos deu um caminho, eu diria, muito modestamente, mas com o caminho da visão do arquiteto no processo. A Mirna consegue fazer muito bem isso e nos auxiliou sempre, jamais poderia esquecer e deixar de registrar o Anderson está correto. A outra questão que eu acho importante, só para complementar, é que, nesse processo todo, o processo de conversação, de diálogo, de trabalho, gerou em todos nós, os presidentes, uma confiança no sistema. Eu acho que a confiança e o convencimento da necessidade do compartilhamento aconteceu a partir do próprio processo. Inicialmente, a gente não tinha essa visão e achava que havia impedimentos por vontades. Não, era realmente a falta de entender esse processo como uma divisão de responsabilidade real. Tanto o fato é que todos os presidentes, todos, literalmente todos, estão voltados para o CSC com interesse, com intenção de efetivamente participar do processo. Obrigado. Obrigado. Então, de acordo com a orientação dos colegas Oswaldo e Anderson, eu peço que o nosso gerente Edson, que faz a secretaria desse colegiado, dessa comissão gestora do colegiado, que faça, então, que proceda à apresentação. Por favor, Edson. Obrigado. Bom dia, senhores presidentes, senhores conselheiros federais, demais participantes. A posição da câmera aqui, eu tenho que ver. Então, está bom. Bom, o objetivo nosso aqui é fazer uma apresentação rápida do relatório, o relatório que está disponível no Dropbox, o relatório de prestação de contas. E nós vamos aqui fazer algumas, trouxemos aqui algumas inclusões de informação depois da reunião de Campo Grande, por solicitação dos senhores presidentes. e, no mais, é aquele relatório que já é conhecido dos senhores. Bom, a estrutura do relatório, o relatório, ele tem 190 páginas, então, é um relatório que tem informações técnicas do uso das ferramentas e tem informações de prestação de contas. Mas, antes disso, tem um relatório executivo, uma parte executiva, que é um resumo da ópera feita por parte do colegiado de governança. Então, aquilo que existe de sucinto, aquilo que existe de análise, aquilo que existe de proposta de encaminhamento está nessa primeira... Eu peço a área técnica que nos auxilie para que a sequência da apresentação não tome muito tempo. por favor. Então, nós temos esse relatório executivo que traz a primeira parte de resumo. e temos, então, na outra parte, o relatório de prestação de contas. Então, o relatório executivo, ele traz todo o trabalho como foi feito pelo colegiado, a metodologia adotada, a parte das análises todas que foram feitas e o relatório de prestação de contas, ele presta mesmo a conta, ou seja, quais foram os serviços, como eles foram utilizados, que custo que tiveram e como foi a prestação de contas, receitas e despesas. Bom, então, vamos aqui fazer uma passagem rápida nesse relatório executivo. Então, a primeira citação que nós temos no relatório executivo é da metodologia aplicada. Então, o colegiado de governança desenvolveu seus trabalhos por meio de reuniões de seus membros com o objetivo de avaliar a gestão e a governança do CSC. Foram considerados os seguintes documentos. Então, no desenvolvimento do trabalho, os trabalhos foram feitos basicamente com reuniões e essas reuniões consideraram os contratos com os fornecedores, considerou o plano diretor de tecnologia da informação, o PDTI, considerou pareceres, parecer técnico da Gertec, da área técnica do CalBR, relatórios de auditoria da empresa Audilink e análise também dos CAUFs, contribuições dos CAUFs. Então, a metodologia foi basicamente essa, análise de documentos e encaminhamentos. também uma grande, não podemos esquecer que a pauta prioritária do colegiado de governança foi o CICAL corporativo, com base nos relatos apresentados nas reuniões do colegiado. Lá na reunião do Fórum de Presidentes, em Belo Horizonte, os entes institucionais definiram que seria priorizado o CICAL corporativo no exercício 2014. Então, o colegiado de governança também priorizou essa pauta. Basicamente, em duas frentes. Definição de demandas prioritárias dos CAUFs que deveriam ser atendidas e revisão no formato de contratação da empresa que dá manutenção no CICAL corporativo. Então, essas foram as grandes pautas do colegiado. No relatório, nós temos uma planilha que traz todas as atividades realizadas. Foram nove reuniões do colegiado de governança. Aqui nós temos um resumo dessas reuniões. A primeira reunião, quase todas as reuniões foram realizadas em Brasília, só tivemos uma reunião realizada em Campo Grande e nessas reuniões foram feitas essas análises e encaminhamentos. A primeira reunião, a gente fez principalmente uma apresentação geral dos serviços. Então, como estavam todos os serviços, todos os contratos e todas essas informações. Na segunda reunião, já foi feita a definição das prioridades. Na terceira reunião, a gente chama atenção, já foi análise do PDTI e análise da empresa contratada. E, a partir da quarta reunião, nós tivemos encaminhamentos do relatório da primeira prestação de contas e também tivemos a proposta do colegiado de que a resolução 71 tivesse um prazo de análise de mais 90 dias. Essas foram as questões da quarta reunião. na quinta reunião, já foi, o colegiado já se deteve mais no contrato da Tecnotec e no contrato, na contratação da empresa que dá manutenção no Sical Corporativo. Então, foram feitas análises, a gente vai falar um pouco mais detalhado aqui. Na segunda reunião, nós tivemos a participação de técnicos também, de KUF, que ajudaram na análise desse termo de referência. Sétima reunião, já foram os encaminhamentos para essa reunião, começaram os encaminhamentos para essa reunião, definição da elaboração do relatório, relatório de prestação de contas, primeiro rascunho da resolução. e a oitava reunião foi feito um envio do relatório para os entes institucionais e a última reunião foi lá em Campo Grande, onde houve, a nona reunião, onde houve a definição, onde se bateu o martelo sobre o relatório e sobre a prestação de contas. Bom, então, as ações do contrato de manutenção. Então, as análises da Ciminetics para a construção do PDTI em conjunto com as percepções e pareceres da gerencia técnica do CalBR e dos entes institucionais explicitaram a necessidade de revisão do formato de contratação da empresa que presta o serviço de manutenção e evolução do SICAL corporativo. Então, a gente já falou aqui em outras oportunidades sobre a forma de contratação que ela deveria evoluir, principalmente por ser o nosso sistema corporativo e mais sensível. De posse desse entendimento, o colegiado de governança solicitou à gerência técnica do CalBR a elaboração de dois termos de referência que refletissem a necessidade do Cal acerca do SICAL corporativo, tanto em termos de qualidade quanto a adoção de práticas modernas de gestão. e aí a ideia era a renovação com a Tecnotec em novas bases e o desenvolvimento de processo técnico para aquisição dos códigos fontes e a realização de licitação para contratação da empresa. Lembrando que desde a análise da Ciminet que se recomendava a internalização da inteligência do SICAL, ou seja, nós termos todos os fontes e toda a inteligência do desenvolvimento dentro do Cal e o desenvolvimento em si com a empresa terceirizada. Então, essas três etapas é que o colegiado definiu como sendo as ações a serem feitas em relação a esse trabalho. A renovação com a Tecnotec, por quê? Porque a presidência do CalBR definiu a contratação da Tecnotec até 30 de junho de 2014, justamente para que o colegiado passasse a assumir esse papel. Então, o colegiado definiu que a Tecnotec poderia ter a sua renovação mais em novas bases, que se iniciaria um processo para essa aquisição dos fontes, como é que nós vamos adquirir esses códigos fontes e, a partir do código fonte, a gente pode contratar qualquer empresa. Então, a gente passaria a fazer uma licitação, podendo, inclusive, a Tecnotec participar também. dessa forma foi desenvolvida uma proposta de contratação refletindo essa realidade com o apoio da assessoria de TI do Calro de Janeiro. Então, nessa elaboração específica do termo de referência, houve o apoio da assessoria de TI do Calro de Janeiro. Medição do Cical pela equipe do CalBR e ajuste com a Tecnotec da contratação da empresa para validar o trabalho. O que é isso? Aquisição de software, como a gente já explicou aqui na outra plenária ampliada, na nona plenária ampliada, ela exige uma medição do software. O software precisa ser medido e essa medição é feita com ponto de função. Então, o CalBR fez essa medição e pactuou com a Tecnotec que uma empresa devidamente contratada iria fazer essa arbitragem e essa validação desse trabalho. Nós fizemos também uma análise em profundidade das questões que têm sido levantadas pelos KUFs e como que a gente poderia tratar isso. A grande questão era ter uma metodologia de desenvolvimento de software, ou seja, dizer para a empresa que fosse contratada que nós queremos que desenvolva dessa maneira. Para a gente, isso é até regra do Tribunal de Contas, para que você possa exigir que uma empresa desenvolva dessa ou daquela maneira, você tem que ter essa metodologia. Nós elencamos aqui nessa planilha do lado esquerdo quais foram as questões levantadas, então, alto índice de manutenção corretiva, cumprimento de prazos, dificuldade para cumprimento de prazos de atendimento às solicitações, ausência de aplicação de testes automatizados, desconhecimento da documentação da aplicação, desconhecimento de documentação do banco de dados, de respeito a regras de organização e desenvolvimento, problemas com segurança. Os senhores têm anexo no relatório o termo de referência e esses números aqui são os pontos do termo de referência onde essas questões levantadas foram superadas com os encaminhamentos, sendo que os senhores vão ver que o principal encaminhamento foi a adoção de metodologia de desenvolvimento definida pelo CalBR. Então a equipe técnica do CalBR trabalhando em cima de metodologias de desenvolvimento criou uma metodologia de desenvolvimento e essa metodologia de desenvolvimento passou a ser utilizada como base para o termo de referência. A definição de garantia, ou seja, a ferramenta é entregue e ela tem um prazo de garantia, então não se tem pagamento de manutenção corretiva, só se vencer esse prazo de garantia e aí você diminui o excesso de manutenção corretiva e aplicação de SLA que é acordo de nível de serviço, olha, para isso você entrega nesse prazo, para isso entrega nesse prazo, para isso entrega nesse prazo. E aplicação de metodologia de testes, testes automatizados, ou seja, para que não se tenha surpresas na hora de se colocar uma ferramenta no ar. Então, essas análises, esse amadurecimento até por parte do CAL, no que diz respeito a saber pedir, puderam ser contemplados nesse termo de referência. E nós passamos a pedir mais e coisas para serem entregues, ou seja, não vamos entregar só a ferramenta funcionando, a gente quer uma documentação dessa ferramenta, a documentação desse módulo, a documentação dessa funcionalidade. Então, esses 14 documentos que a gente chama artefatos, que são como se fosse a documentação de um projeto. Tudo que você desenvolveu ali, você entrega também para o CAL-BR para que ele saiba exatamente o que você está entregando. Então, com base nisso, o colegiado fez a avaliação de renovação com a Tecnotec de 1º de julho a 31 de dezembro. Inicialmente, o colegiado sugeriu essa renovação renovação por um ano, que seria de julho de 2014 a julho de 2015, mas por questões orçamentárias e até por mudança de gestão, a gente não poderia entrar em determinações agora, até porque a gente não tem o orçamento de 2015. Então, como o contrato pode ser renovado, o contrato foi feito de 1º de julho a 31 de dezembro naquelas bases. também a definição era que não houvesse alteração no valor orçamentário já disponibilizado. Então, o valor aprovado pelo CSC para essa manutenção era R$ 889 mil, R$ 371 já estava no contrato de 1º de janeiro a 30 de junho, então, tínhamos disponível R$ 518 mil. Então, com base nessas informações, o colegiado de governança encaminhou para a presidência do CalBR um expediente com o termo de referência e com suas recomendações para uma renovação de contrato com a Tecnotec. Então, o contrato foi assinado em 27 de junho com todas as melhorias propostas. Nós ainda temos entregas do contrato anterior, então, aquilo que não foi entregue no contrato anterior é do contrato anterior, então, nós temos essas pendências ainda, são do contrato anterior, e o contrato atual, ele passa a ser regido por essas novas regras que estão no termo de referência, que está anexo ao relatório, e tem um contrato também, o contrato também está aí, anexo ao relatório. A gente passa a trabalhar com o ponto de função, que está até nesse slide anterior aqui, nós contratamos 1.050 pontos de função para o segundo semestre de 2014. Então, a gente não tem mais aquela figura de pagar correção todo mês, a gente paga de acordo com o que for sendo entregue as funcionalidades. Então, entregou a funcionalidade, vê os pontos de função, vê toda aquela documentação, paga-se o ponto de função. Ah, deu um problema, o problema está na garantia, que é outro fator que entrou agora. Então, na garantia, a empresa faz a correção sem custo adicional para a organização. Foram contratados, então, por esse valor, 1.050 pontos de função. Em 2013, ao longo de 2013, nós, em todo ano, no ano de 2013, foram utilizados 1.361 pontos de função. Então, nós entendemos que 1.050 pontos de função para o segundo semestre de 2014, dá para atender as demandas dos KUFs. Bom, nós estamos em período de adaptação das partes, porque isso exige do KUFs também saber perder, então, nós estamos aplicando uma técnica maior no desenvolvimento, então, nós também precisamos pedir com antecedência, precisamos pedir com planejamento. Nós já estamos nos adaptando, tanto nós quanto a Tecnotec. Nós não pedimos nenhuma demanda nova ainda nesse contrato, até porque a Tecnotec está ainda entregando o restante do contrato anterior. Então, a gente vai até demonstrar aqui o que ficou. Então, foi essa a mudança que nós tivemos, o colegiado fez esses encaminhamentos para essa nova contratação com a Tecnotec. A aquisição da propriedade intelectual, então, nós solicitamos uma proposta da empresa Tecnotec, solicitamos também a documentação do SICAL, aqui nós mudamos de assunto, então, falamos da contratação, da renovação, e aqui nós estamos falando da aquisição do código-fonte. Então, o CAL-BR fez com a sua equipe técnica uma avaliação do SICAL por ponto de função. Então, nós medimos usando a metodologia de medição de software, medimos o SICAL e temos um relatório técnico sobre isso. E fizemos, acordamos, então, com a Tecnotec, essa empresa já está contratada para essa validação desses pontos de função e, em breve, a gente vai ter o resultado apresentado para o colegiado de governança dessa validação. essa, então, vai ser a base técnica para se discutir o valor de aquisição desses fontes, para que não se entre em um leilão sem discussão técnica. E também outros pontos que vão ter que ser considerados pelo CAL na aquisição, além de quantos pontos de função tem, qual é a documentação que existe, os pontos de função que já foram pagos pelo CAL-BR, a disponibilidade orçamentária e um plano de transição. Então, essas são as próximas discussões que o colegiado colocou em pauta para a área técnica. E, em relação à nova licitação, a gente precisava construir uma metodologia de desenvolvimento de software própria do CAL, essa parte já foi concluída, precisávamos elaborar um termo de referência, essa parte também já foi concluída, nós não anexamos esse termo de referência novo no relatório, até por questões comerciais, e até porque isso vai ser objeto de uma licitação. Pesquisa de preço, aprovação disso tudo no colegiado, a licitação e a transição, esses são os próximos passos do CICAL. Bom, o outro ponto que foi colocado pelo colegiado foi as demandas prioritárias. Então, os senhores devem lembrar que lá em Belo Horizonte foi tomada essa decisão pelo Fórum de Presidentes e depois ratificada pelo colegiado e pelo plenário e então solicitou-se aos CICAL-UFs que, numa reunião técnica, apresentassem todas as suas demandas em relação ao CICAL corporativo. Essas demandas foram apresentadas, um total de 223 demandas, sendo que as demandas que receberam alta prioridade foram 43. as demais eram demandas de menor prioridade. A situação hoje é essa, nós temos 18 demandas atendidas pela Tecnotec e mais, a gente pode colocar 13 demandas atendidas. Por quê? Porque elas estão em homologação, elas foram entregues, eu falei para os senhores lá em Campo Grande que o prazo era hoje, inclusive, nessa sexta-feira, já foi entregue pela Tecnotec, essas 13, e elas estão sendo testadas pelo CalBR. Então, nós acreditamos que na semana que vem nós já temos essas outras entregues. Nós temos outras que são mais complexas, que são sete e que estão exigindo um pouco mais de prazo. Por exemplo, a integração do CICAL com o Implanta. Essa realmente é mais complexa, está demandando um pouco mais de tempo, mas ela já está praticamente concluída. E nós temos cinco demandas que são definição de procedimentos, estão em diversas áreas do CalBR, nas comissões, porque a alteração de resolução, solicitação de alteração de resolução, aí não é bem o CICAL, mas é porque o CICAL está seguindo um regramento e solicita-se uma alteração nesse regramento. A previsão da conclusão disso tudo é 31 de julho, ou seja, nós teríamos uma prorrogação de 30 de junho para 31 de julho do atendimento das demandas prioritárias. Então, dentro do que foi sinalizado inicialmente, nós teríamos algumas demandas tendo a sua implementação adiada para 31 de julho. Uma das justificativas é que o primeiro semestre é caracterizado por um semestre de grandes demandas. Nós tivemos mudança de regra da anuidade, então a unidade era de 3 vezes, passou de ser de 5 vezes, desvinculou um ano do outro, então isso deu algumas dificuldades. E também período de novos profissionais entrando, novos ajustes. Então, além daquelas 43 demandas, nós tivemos uma média de 53 chamados dos KUFs por mês nesse primeiro semestre, sendo que a média de atendimento foram 44 chamados. Esses chamados concorreram um pouco com as demandas prioritárias, mas é porque nós temos uma demanda, uma pactuação já no nosso contrato do primeiro semestre com a Tecnotec, que tudo aquilo que impacta o arquiteto urbanista é a prioridade máxima. Então, se um arquiteto está ali e não está conseguindo tirar o boleto, não está conseguindo pagar, tem algum problema de RRT, essa demanda passa na frente de todas as outras demandas. Então, nós tivemos, ao longo desse período, foram 53, a média de 53 chamados do mês e uma média de atendimento de 44. Então, isso concorreu um pouco com essas 43 demandas e, então, essas demandas estão sendo reaprazadas, nós estamos solicitando esse reaprazamento para 31 de julho, o prazo final. Bom, o colegiado fez também análise dos outros serviços, dos demais serviços. Bom, porque, por vezes, a gente pode correr na análise de que o centro de serviço compartilhado deve ser analisado pela capacidade de resolver problema, também, mas, principalmente, deve ser analisado pela capacidade de manter os sistemas funcionando. Então, vamos ver essa análise aqui. Então, o funcionamento dos CAU-Fs e CAU-Corporativo. foram registrados 94 mil acessos e 96 mil e 550 transações, ou seja, o acesso é quando você loga e entra no sistema, e a transação é cada coisa que você fez ali efetivamente. E isso foi feito aproximadamente por 646 usuários diferentes no país, ou seja, funcionários no país. Então, nós não tivemos nenhum dia que o CICAL ficasse fora do ar. Nós tivemos três ocorrências nesse período. Nós tivemos uma ocorrência no final de janeiro, que foi uma lentidão no sistema por causa do último dia para pagar com desconto. Nós tivemos uma situação menor, mas também um pouco de lentidão no último dia de maio, que era o último dia para pagar. E nós tivemos no final de junho, agora, não, no início de julho, agora, nós tivemos um problema com o RRT durante a madrugada. Nós estávamos até naquele, em Campo Grande, na madrugada, de um dia para o outro ali, a Tecnotec colocou uma funcionalidade no ar de RRT que melhoraria o gerenciamento de arquitetos que estavam com o registro provisório vencido não poderem anotar o RRT. Só que essa funcionalidade, quando ela subiu, ela subiu com outro problema e impactou diversos arquitetos no país. Então, nesse dia, também, nós tivemos esse problema. Então, foram essas três ocorrências, elas estão no relatório, que aconteceram nesse período sobre a funcionalidade do CICAL. Apesar que aqui eu estou falando do CICAL corporativo. No ambiente do arquiteto e urbanista, ou seja, lá onde os arquitetos atendem, esses números estão no relatório. então, nós tivemos 1 milhão e 87 mil acessos e 1 milhão e 849 transações. Então, essas foram todas as transações, 894 mil boletos, 520 mil RRTs, preenchidos, 380 mil registrados com pagamento, 31 mil certidões, e por aí vai. Esses números todos estão no relatório. aqui nós temos também no relatório essa distribuição pelo país e nós temos a distribuição de cada um desses temas aqui, os senhores vão ver anexo no relatório, quantas fiscalizações, quantas notificações, quantos autos de infração, protocolos, cada um desses pelo seu estado. Então, cada uma dessas informações constam do relatório. Então, um resumo da ópera nesse período é que nós tivemos 1 milhão 849 mil 746 transações no ambiente do arquiteto e urbanista, 96 mil 550 transações nos KUFs e tivemos 156 pedidos de apoio. Então, esses pedidos de apoio estão todos registrados também, quem foi que pediu e se foi resolvido ou se não foi e se é normal, se é urgente, se é alto, se é imediato e se é baixo. Aqui na frente eu vou apresentar um pouquinho isso mais detalhado. Quer falar assim? A transação de arquiteto e urbanista são os arquitetos e urbanistas usando o ambiente do arquiteto, fazendo RRT, tirando o boleto. A transação KUF é o KUF, funcionário do KUF trabalhando, movimentando um protocolo, fazendo um atendimento, registrando um profissional. O uso do gel, então, nós temos no relatório também um resumo de como está a situação do gel e os acessos, todos os acessos que foram feitos por todos os estados. Então, todos os estados têm todas as ferramentas, que é o ArcGIS, e o gel e o coletor, que é o do tablet, e como que está o uso dessa ferramenta em cada estado. E aqui, como que foram os acessos ao sistema do Igeo no primeiro semestre. Os senhores vão ver que são números tímidos. E aqui são os pedidos também de intervenção no gel. Nós tivemos também poucas solicitações, nós tivemos oito normal, cinco alta, uma urgente, e poucas, e nenhuma imediata, nem baixa. Análise do colegiado. Verifica-se que grande parte do investimento realizado, 43,63%, foi destacada para treinamento das equipes técnicas estaduais e federal, seguida da aquisição de tecnologia necessária para o cumprimento do que se propôs. Contudo, após um ano de instauração do sistema e vencidas algumas etapas importantes do processo de formação, como, por exemplo, compra de instrumental, carga de tratamento de dados, treinamento de equipes, verificamos que a utilização do sistema de inteligência geográfica tem sido aquém daquilo que havia sido esperado do corpo gestor do conselho. Neste sentido, chamamos atenção para a programação já contratada de uma segunda rodada de treinamento de nove turmas de julho a setembro com grupos de três KUFs em média. Então, nós vamos ter uma nova rodada de treinamentos que é essa. Você quer falar? A questão do uso do IGEL, a gente tem um problema muito sério com o fiscal anterior, que ele desligava o tablet e fazia outras coisas. O GPS. Então, o que o Calpeau fez? Ele botou, além de ter a funcionalidade do próprio tablet, colocou o GPS no próprio carro da fiscalização para saber se o fiscal está fiscalizando, porque eles usam essa artimanha para poder não saber onde está indo, para depois não prestar conta, para depois fazer outra coisa. Então, o Calpeau botou o GPS no carro também, para poder conferir se ele atendeu a demanda. É uma experiência que eles fazem. Bom, então, o colegiado chama a atenção dos senhores presidentes em relação a essa nova rodada de treinamentos que vai acontecer, que permitirá uma retomada desse uso das tecnologias. Pois não? Sádi. Alô? 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 Agora está... Só uma observação, nós vamos passar para outro tema. Então, eu sugiro que a gente possa fazer uma conversa com os estados sobre essa questão da programação, porque os estados hoje vivem um processo de admissão de novos funcionários pelo concurso. E isso está se dando em cronogramas diferenciados, para que o nosso treinamento seja direcionado àqueles que sejam os novos quadros de cada estado. Então, talvez alguns estados não tenham já contratados todos na época prevista no quadro. Então, a gente poder conversar para adequar isso. É bem lembrado, Sádi, no início da semana passada, o presidente Haroldo encaminhou um expediente a todos os presidentes com a proposta de cronograma e alguns já estão dizendo, olha, essa data não dá, eu quero trocar para turma, eu quero fazer para outro. Então, isso até de alguma forma já está sendo encaminhado. Bom, em relação ao uso do implanta, nós temos hoje o Siscontinet e o Gestão TCU sendo utilizado por todos os estados. Mas, em relação aos outros, patrimônio, mocharifado, compras, contratos de estações e passagens de diárias, o uso ainda é tímido também. Então, isso tem uma recomendação do colegiado aqui. Assim como o IGEL, os modos do implanta deixam de ser utilizados por falta de treinamento. Percebe-se uma grande demanda de dúvida em relação aos sistemas utilizados, sendo que, até o fechamento desse relatório, todas as demandas foram respondidas pela empresa contratada. Ademais, todas as solicitações de correção de erros foram atendidas na tempestividade necessária, não restando nenhuma pendência até o presente momento. Em relação à empresa, implanta, percebe-se a utilização no uniforme dos módulos adquiridos. Então, temos também uma recomendação do colegiado em relação a treinamento e também assessoramento aos cawerpes. Então, o colegiado faz uma proposta nesse sentido que os senhores vão ver aqui na frente em relação a um implanta. o call center vem seguindo uma média de ligações em torno de 8 mil ligações mês e em torno de 6 mil, 7 mil ligações e esse resultado, essa análise a gente faz todo mês e tem enviado para o call-webs, aí eu aproveito para falar com os senhores presidentes para verem se a área que nós estamos mandando os relatórios do call center estão repassando ou são as áreas ideais para receber esse relatório porque alguns estados nos deram a informação que não estavam recebendo esse relatório. Então, a gente tem todo mês a gente tem um relatório que apresenta todos os dados em detalhes do call center para o estado. Análise do colegiado depreende-se dos dados da tabela anterior que o total de 2.745 e o pessoal total de reclamações é bastante pequeno quando comparamos ao total de serviços prestados. Isso é algo que a gente faz todo mês a gente compara as reclamações com a quantidade de serviços prestados. Nunca passou de 3%. Lógico que esse é uma análise do canal de atendimento 0800. Talvez os senhores tenham também informações dos seus atendimentos. Outro aspecto que registra é a necessidade de melhor utilização das informações fornecidas pelo call center. Essa demanda pode ser melhor gerenciada por uma coordenação RIA. Por quê? Nós temos uma série de informações uma riqueza de informações desde 2012 e como nós temos áreas técnicas e não necessariamente áreas de atendimento muitas vezes essas informações não são fruto de uma melhoria um aproveitamento para uma melhoria. O atual call center ainda está consolidado como ferramenta de serviço de informação em apoio ao atendimento dos CAUF e não como uma ferramenta de atendimento. Para esse avanço é necessário a padronização de procedimentos nacionais. Então lembrando que o call center atual é um call center de informação ele não é para fazer pleno atendimento dos profissionais. Então por vezes nós temos um desagrado dos estados quando a ligação é simplesmente transferida ou procura o CAU do seu estado ou quando às vezes um estado procede de uma maneira e outro estado procede de outra maneira. Mas é porque o call center é um serviço de prestação de informação mais do que um serviço de atendimento. Ele não tem essa atribuição e aí sim é por isso que se discute trazer para o call center um atendimento. bom outro aspecto que foi pauta do colegiado é a participação dos CAUFs. Então a resolução 71 ela já trazia a figura da unidade de referência local ou seja um representante do estado que seria responsável por fazer solicitações um representante ou mais representantes por encaminhar as solicitações para o centro de serviço compartilhado e também por gerenciar as senhas de acesso. Então isso foi implantado em março nós implantamos essa ferramenta e a partir daí foram acionados os CAUFs para designarem por meio de portaria os seus representantes para poderem fazer esse tipo de acesso. Então eles têm quando nós recebemos a portaria nós passamos para esses representantes a senha master do CICAL ou seja aquela senha que permite que dá outras senhas e passamos também a senha do gerenciador de demandas do CICAL que é uma ferramenta que é utilizada para fazer pedidos ao CICAL essa ferramenta vem sendo bem utilizada pelos CAUFs nós temos essa quantitativa quer dizer 186 chamados já feitos pelo gerenciador pelo gerenciador aí nós temos distribuído quais que já foram resolvidos e quais que estão em análise ainda em cada um dos estados esses chamados estão divididos pelos serviços do do CSC que é a infraestrutura que é o data center geotecnologia implanta e CICAL corporativo então nós tivemos 156 solicitações do CICAL corporativo 14 de geotecnologia 15 de infraestrutura e um do implanta pelo gerenciador em relação ao CICAL corporativo 156 demandas média de atendimento 11 dias demandas urgente 44 média de atendimento 5 dias e nós temos estados que não demandaram ainda solicitações a geotecnologia nós tivemos 14 demandas média de atendimento 3 dias demandas urgentes uma média de atendimento na verdade foram uma só mas 2 dias de atendimento e os estados que não demandaram infraestrutura ou seja data center sites e-mails nós tivemos 15 demandas média de atendimento 2 dias demanda de atendimento foi uma e atendida no mesmo dia implanta nós tivemos uma solicitação pelo gerenciador média de atendimento 2 dias e apenas o Rio Grande do Sul que demandou nós não tivemos demandas do implanta no gerenciador também nós recebemos propostas dos CalF a proposta do APP do MOBIARC do Cal Minas Gerais que já está sendo incorporada a proposta SOA do Cal Rio de Janeiro o CalBR fez uma proposta sobre o módulo de ressarcimento o Cal São Paulo a criação de um módulo de testes e uma outra forma de avaliar o módulo acadêmico essa do Cal São Paulo inclusive a gente já está em testes que seria uma espécie de CICAL para ensinar o uso do CICAL então outra o Cal Rio Grande do Sul a ferramenta de relatórios BI ou cubo de dados uma forma de extrair relatórios o Cal Espírito Santo o desdobramento do PDTI ou seja o plano diretor de tecnologia do CalBR ser desdobrado em planos de tecnologia nos estados e o Cal Sergipe o apoio técnico aos Cal básicos usando a equipe do CSC então essas também foram propostas não pedidos de manutenção ou correção mas propostas de melhoria no gerenciamento do CSC aqui eu não tenho a pois não está na sequência bom aqui é uma informação para o senhor alô nós temos o controle dos depósitos dos CAUF nós tivemos ontem o Cal Paraná fazendo não está nesse relatório mas ontem o Cal Paraná fez o pagamento da parcela de janeiro que o Cal Paraná solicitou informações adicionais e após serem repassadas foi feito e esses são os depósitos feitos pelos CAUF até o presente momento essa informação está em detalhe no relatório no Dropbox e aqui a execução orçamentária então nós temos junho ainda não fechou na contabilidade mas nós temos até o presente momento nós temos 32,4% do orçamento trabalhado nós tivemos aí vamos dizer assim uma possibilidade de pagamento mesmo frente a algumas inadimplências porque nós a contratação de pessoal ela exigiu um prazo maior do CalBR prazos legais alguns candidatos que usaram esse prazo o prazo que tinha de 30 dias para poder responder que sim e que não então os meses de janeiro fevereiro e março eles foram reduzidos no que diz respeito a despesa de pessoal então isso permitiu um certo saldo o colegiado precisou se reunir um pouco mais porque precisava desse período de avaliação solicitado definido na resolução então se reuniu um pouco mais mas essa despesa pôde ser coberta e as demais despesas elas seguiram dentro do programado lembrando que a parte de manutenção do SICAL ela tinha figura do ponto de função que só era pago se tivesse utilização e os modos da implanta que também só eram pagos se tivesse utilização então isso de alguma forma possibilitou que os recursos pudessem ser trabalhados mesmo diante de algumas inadimplências então essa prestação de contas com detalhe ela está disponível no relatório e nós temos também à disposição todas as notas tudo que foi pago ordem de pagamento e tudo o colegiado de governança também solicitou análise das auditorias feitas no CalBR ou seja para que não se fizesse análises específicas para o CSC foram utilizados os relatórios da própria auditoria e aqui os relatórios estão são anexos também do relatório e as conclusões estão aqui então a aprovação das contas sem ressalva tanto de 2012 quanto de 2013 após análise dos contratos e após análise dos pagamentos então essas basicamente foram as análises feitas pelo colegiado de governança a partir daí o colegiado faz as suas propostas manutenção dos atuais serviços inclusão da proposta RIA inclusão de apoio institucional aos CAUFs que seria uma consultoria em planta e uma consultoria para PDTI e a utilização do saldo dos saldos existentes bom a proposta RIA ela está em detalhe também no relatório que seria termos uma estrutura nacional de atendimento de primeiro nível e uma estrutura local de segundo nível ou seja primeiro nível é o primeiro que atende o segundo nível se não houver resolução ali atendimento do segundo nível nessa estrutura nacional você teria o teleatendimento qualificado atendimento virtual e a rede social corporativa na estrutura local você tem o atendimento presencial e o atendimento telefônico a proposta da RIA também analisada ela traz a proposta da criação de uma coordenação nacional de atendimento ou seja uma coordenação nacional da RIA essa coordenação ela teria atribuição ela está em detalhe no relatório também ela teria atribuição de padronizar procedimentos principalmente usando a figura da carta de serviço que é um mecanismo que define qual é o serviço como ele em que canal ele é atendido qual é o prazo que ele é atendido quem é que atende e esses procedimentos seriam acompanhados através de uma coordenadoria nacional então nós teríamos uma coordenadoria nacional o 0800 de hoje o call center de hoje ele passaria de informação para atendimento efetivo então por isso que chama-se de um teleatendimento qualificado integrado ao SICAL o atendimento virtual seria a própria estrutura de autoatendimento mais a figura do avatar e do chat e a rede social corporativa que a gente já 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 viu a apresentação aqui pelo pelo nosso ouvidor que é o ambiente virtual de relacionamento da arquitetura e urbanismo análise do colegiado ou teleatendimento qualificado recomendamos a adoção desse modelo a ser implantado a partir de novembro de 2014 tempo necessário para a realização de licitação e adequação das estruturas dos CAUFs atendente virtual que seria o avatar essa solicitação necessita de um detalhamento dos processos de atendimento que entendemos não ser a realidade presente no CAU recomendamos mais estudos para a implantação em 2015 coordenação RIA trata-se de uma ação imprescindível para a existência de um padrão de atendimento no país recomendamos a adoção dessa ferramenta responsável pela estruturação dos padrões indicadores de atendimento bem como a gestão estratégica da informação considerando também a lei de acesso a informação e portal de transparência rede social corporativa essa solicitação necessita de um aprofundamento na definição do modelo de funcionamento e custeio bom o colegiado solicitou que fosse feito um levantamento de custos então os custos anuais de pessoal que seria a criação de uma coordenadoria nacional ficaria na ordem de 597 mil o teleatendimento qualificado 1 milhão 555 mil ano rede social corporativa 312 mil e telefonia 0800 132 mil aí a conta de telefone isso daria um valor anual de 2 milhões 598 mil se fôssemos considerar para esse ano consideraríamos o pessoal apenas no último quadrimestre e os demais serviços para o último trimestre então essa é a proposta analisada pelo colegiado de governança a outra proposta foi apoio institucional aos CAUF então esse apoio institucional aos CAUF seria feito através de assessoramento na elaboração do plano diretor de tecnologia da informação que é a proposta do CAU Espírito Santo ou seja teria um apoio técnico para cada estado no desenvolvimento de um PDTI e assessoramento e capacitação no uso dos módulos da implanta o apoio institucional para a elaboração do plano diretor de tecnologia da informação ele consideraria 40 horas para um CAU de maior complexidade 24 horas para CAU de média complexidade 16 horas para CAU de baixa complexidade o custo em torno de 163 mil e 200 reais e o apoio institucional aos CAUF assessoramento e capacitação no uso dos módulos da implanta seria não só o não seria não só a essa capacitação né que a implanta já oferece hoje mas também é uma ida até o estado para apoiar no uso da ferramenta apoiar no uso não só no uso tecnológico mas assim como é que eu faço o meu processo de despesa como é que eu faço o meu processo de contratação e por aí vai esse custo ele tem nós temos o detalhamento dele o custo ficaria 150 mil para todo o país bom análise desses custos seria que o valor do CSC com novos serviços iria para 7 milhões e 9 mil reais o saldo apurado ou seja aquele valor que em tese não seria utilizado como despesa de pessoal que não vai ser utilizado mais ele ficaria na ordem de 332 mil ou seja o valor do CSC com novos serviços seria de 6 milhões 676 mil reais então haveria uma necessidade de aporte para esse ano de 679 mil reais então os valores passariam o 80% dos CAUF 5 milhões 314 mil e o 20% do CAUBR 1 milhão 335 mil reais aqui é uma análise mais aprofundada o valor do CSC então atual é de 5 milhões 996 748 com a inclusão desses novos serviços iria para 7 milhões e 9 mil aqui é o valor total ali era o valor com abatimento a tendência do CSC em 2015 se considerar todos esses serviços e considerarmos um ajuste de NPC na ordem de 7% ficaria em torno de 9 milhões e 200 mil a tendência de arrecadação de 2015 é de 111 milhões então o percentual da receita seria de 8,3% significaria o centro de serviço compartilhado com todos os serviços em relação à receita Bom senhores essa é a nossa visão geral do relatório com os encaminhamentos da comissão do colegiado essas informações agora fariam parte da análise da resolução nós temos outros detalhes sobre a RIA outros detalhes sobre esse trabalho de assessoramento aos CAUFs essas outras despesas esses outros serviços que estão sendo sugeridos pelo colegiado e aí já também inclusive com os valores de cada CAUF mas isso estaria na discussão da resolução no que diz respeito ao relatório tudo que nós temos aqui exceto esse último slide que fala da tendência de valores está presente no relatório e eu volto a palavra para o colegiado e fico à disposição obrigado Bom, obrigado então ao Edson eu acho que o relatório está apresentado ele foi enviado a todos nós tomamos o cuidado de mandar sempre a todos para que todos pudessem votar uma coisa conhecida nesse caso eu não sei se eu devolveria então o comando ao presidente Aroudo para ele conduzir o processo parece que falta desculpe falta ainda a apresentação da resolução não é isso Edson vai fazer agora ou depois agora então então nós vamos ainda acho que a gente pode tirar por favor vocês preferem apresentar a resolução agora porque já são meio dia e 25 ou para o início da tarde o plenário que desce para nós é indiferente me parece que a resolução é rápida senhor presidente a resolução tem 10 páginas ela vamos ouvir vamos ouvir aqui o colega Anderson é porque como já vai entrar na resolução 71 é só não sei não sei se vai eu deixei a critério aqui deixamos a critério da comissão era o que o colega Anderson ia falar ok se entraríamos agora de manhã ou depois do almoço colega Anderson a resolução tem 10 páginas a base dessa resolução é a resolução 71 e ela é acrescida de alguns de alguns artigos que para dar legalidade a algumas ponderações que o relatório hoje apresentou a partir das análises que a gente fez no CSC se fizermos a leitura certamente a discussão acho que a gente não consegue avançar pelo período da manhã então deixa a critério da mesa a possibilidade de retornar no período da tarde para ler a resolução e fazer a discussão na sequência se assim a mesa entender tá bom isso já é a mesa acolhe a sugestão em princípio vamos ouvir aqui o colega Guivaldo queria falar sobre o assunto Guivaldo sim com relação ao relatório nós não recebemos do relatório essa versão inclusive até fazer um destaque que ele está impreciso eu fiz uma correção ainda na última reunião com relação nos estados impreciso nessa informação que eu já tinha informado a comissão que pode recepcionar e gerar demanda no estado e eu julguei que já tivesse corrigido mas não está eu pelo menos não recebi o relatório Edson por favor alguns presidentes estão comentando que não receberam o colega Guivaldo tem observação na realidade a orientação era que todos que fossem encaminhados a todos se não receberam desculpem o Edson certamente vai justificar nós encaminhamos o relatório na sexta-feira dia 11 de julho para a colocação no Dropbox e para e foi colocado no Dropbox foi colocado no fórum dia 11 de julho eu acho que nós tivemos uma dificuldade na assessoria do plenário no envio desse relatório aos presidentes então uma fala de comunicação interna no CalBR então não foi o relatório por e-mail mas o relatório foi colocado dia 11 de julho no Dropbox e da plenária ampliada os presidentes não tem acesso ao Dropbox tem mas só para justificar eu acho que foi realmente uma uma falha de comunicação na verdade nós temos acesso ao fórum Cal porque fazemos parte do centro de serviços compartilhados então eu entendi que tinha ido para todos e não me atinei que não tinha ido por por e-mail mas independentemente todos têm acesso ao Dropbox porém não usam nós não usamos então não é o canal melhor realmente não é o canal melhor eu me desculpe então com todos mas vamos sanar então eu peço para a colega Daniela para enviar imediatamente agora o arquivo desse do relatório completo para a listagem dos presidentes dos CAUF tá bom presidente aqui colega Sidney um esclarecimento esse relatório realmente foi disponibilizado teve esse problema que o presidente Oswaldo coloca mas a pergunta é o seguinte a versão atual o Edson já é a versão com a incorporação daquelas sugestões encaminhadas ou ainda é a versão lá do dia 11 não é a versão com as sugestões encaminhadas inclusive com a proposta do Rio de Janeiro da SOA ele é o último anexo tá bom obrigado bom vamos deixar a leitura da resolução do projeto de resolução para o início da tarde mas se houver alguma dúvida alguma alguma solicitação de esclarecimento do plenário sobre o relatório em si o colega Anderson o colega Oswaldo os demais membros do colegiado e a secretaria estão à disposição se tiver alguma alguma dúvida a mais o colega Guivaldo fez um registro de uma solicitação de de correção que ao menos nos slides de apresentação não não vamos dizer não tinha sido contemplado não é Guivaldo então é bom verificar para ver se há necessidade não é de mandar uma uma versão 2.1 do relatório incorporando se no relatório não estiver porque pode ser que na apresentação esteja defasado mas no relatório já está atualizado eu peço com licença aqui do Oswaldo do Anderson ou Edson que faça uma verificação se se no relatório esse distribuído se já consta algum colega conselheiro ou presidente tem alguma solicitação de informação a mais sobre o relatório não então eu devolvo a palavra ao Anderson e ao Oswaldo para considerações finais e na sequência então nós suspenderíamos a sessão até o início da tarde colega Oswaldo bom o relatório está apresentado naturalmente é um relatório extenso e pode ainda conter algumas falhas principalmente de redação ou de considerações importantes como a que o colega Guivaldo fez eu penso que independentemente disso talvez essas considerações pudessem vir a discussão a gente incluir e se o relatório tiver que ser aprovado que ele seja submetido a aprovação já com essas correções eu penso que é plenamente possível foi um trabalho extenso que houve uma dedicação muito grande de todos nós que nós gostaríamos de ver coroada da aceitação de todos obrigado presidente bom senhor presidente as considerações finais eu queria corrigir um lapso aqui meu quando eu citei aqui os colegas que trabalharam insistentemente nisso aqui esqueci do colega Jefferson na volar obrigado Jefferson que foi né incansável também nas ponderações e foi determinante inclusive para as priorizações do que efetivamente a gente deveria trabalhar proposta do Jefferson enfim me desculpa Jefferson que eu sinceramente esqueci senhor bom colega Saad sim peço licença para reiterar uma preocupação costumeira da minha parte que é com relação a forma de arquivamento divulgação informação dos nossos arquivos certo já demonstrei aqui para os colegas colaboradores nossos aqui do BR as dificuldades que existem de se encontrar os arquivos aqui no computador esse sistema é um sistema que apresenta várias deficiências e ao ponto por exemplo que eu não consegui acessar nem relatório nem resolução e pedi ajuda e quem me ajudou não conseguiu também efetivamente eu acho que nós temos que dar curso às nossas intenções que já manifestas de aprofundar esse tipo de estrutura de base de relacionamento interno dentro do CAL podista de sistemas comunicação arquivo etc arquivo de documentos porque eu acho que cada vez fica mais complexo a playa de documentos que nós temos que lidar pastas comissões diferenciadas etc então eu acho que isso é uma urgência e solicito que seja encaminhado obrigado obrigado do ponto de vista imediato já que o colega coloca isso em público aqui então até para tranquilizar do ponto de vista imediato Saad eu acho que é bom que a área técnica e a área de TI verifique isso que é recorrente é recorrente no computador do colega Saad então se for o caso de substituir substitua o computador se ele tem algum problema que regularmente isso vem acontecendo e ele informa agora que nesse instante chamou o pessoal ali da administração para verificar e ninguém conseguiu também então o problema não é o Saad talvez o problema seja o computador isso do ponto de vista imediato viu Saad para resolver se for o caso troca o computador arranja outro aluga faz qualquer negócio que resolva isso do ponto de vista mais permanente Saad eu ontem inclusive tive a satisfação de informar que finalmente já temos em teste a nossa intranet está em teste e eu acredito que na reunião das comissões daqui a duas semanas deverá já ser feita uma apresentação e começar a colocar os programas nos computadores e tudo e que vai facilitar e muito porque o Dropbox é um instrumento intermediário que foi feito para resolver enquanto nós não tínhamos a intranet mas nesse mês esse assunto já vai evoluir acho que bastante bem muito obrigado ao colegiado de governança do CSC pela parte de trabalho aqui apresentado então no início da tarde retomaremos parabéns a todos e continuo no início da tarde obrigado a todos bom almoço eu sugiro que nós retornemos vamos dar duas horas então às 14h30 14h30 está bem? está bem? para não ter risco de atraso está bom? muito obrigado a todos obrigado a todos Tchau.